Música Tudo bem? Batendo Prato aqui na Bantv, a TV da Música Eletrônica mais uma vez. Um excelente programa, claro, claro. A gente fala excelente porque as pessoas estão dizendo que nós estamos alcançando o nível de excelência. Devido a minha pessoa, claro, que é uma pessoa muito bonita mesmo, e devido a essa pessoa que está aqui do meu lado esquerdo, ele que não sabe definir o que é direito e esquerdo, o Anderson Farias, vulgo entidade, a pessoa que mais tem visão nesse programa. Boa noite. Tudo bem, doutor? Realmente eu sou uma pessoa de visão. Exatamente. O que você fez com a sua visão, Carla? Ela se perdeu e até hoje eu não achei. Muito bem. O Anderson Farias é um cara que toca em eventos sociais, casamentos, aniversários, enterro da sogra. Então você pode contratá-lo, porque agora, além do caixa de 10 mil reais que ele tem, tem que também falar aqui o jabá desse cara. Certo, Anderson? Você vai querer quantos por cento disso? É nóis, é nóis. Vamos colocar aqui na sua planilha. Na planilha, planilha. Na sua planilha, planilha. Então, obrigado pra você mais uma vez que está aqui acompanhando a gente. Sabe que pode fazer perguntas pelo chat. Pode também divulgar para a sua rede de amigos. conferir mais um artista que estamos trazendo hoje. Um cara que conheci. Falei, porra, esse cara desse tamanho aí não pode estar fazendo esse barulho todo aí não, hein? Mas, dê uma olhada. Anderson, você tem uma ideia? O cara... Eu não reparei no tamanho dele. É, o cara tem uma estatura um pouco diferenciada. É. Entendeu? E aí eu falei, pô, esse cara desse tamanho aí não pode fazer todo esse barulho não. Mas o cara faz, hein? O cara faz barulho, porque não é só barulho na música, não. O cara escreve, tradutor, manja de música pra cacete. Palestrante. Palestrante. Puta que la merda. Só pessoas com essa qualidade vão participar aqui do Batendo Pratê. Bem já. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, meu amigo? Beleza? Que honra estar aqui. Bem já. Bem ferreira, é isso mesmo? Mas esse é o nome, não? Isso mesmo. É o nome do meu pai. Pouca gente sabe isso, mas eu sou júnior. Ah, é? É, bem, meu nome é nome do meu pai. Eu sou júnior. Eu vou ser sincero pra você aí. Você sabe que aqui eu falo a verdade, né? Pode falar. Eu achava que era só um apelido. Agora, sabendo o que é nome, alguém queria zoar lá e zoar em dose dupla mesmo. Mas você não é o primeiro. Tudo bom, Anderson? Beleza, cara? Boa noite. Tudo bom? Beleza? Você conheceu o Benjamim? Só o outro lá da rádio. O Benjamim? Só o outro lá da rádio. É verdade. Tem o Benjamim, não é verdade. Eu sou na minha família, tem uns quatro, né? É verdade. Deixa eu te falar. E o engraçado é que você não é o primeiro, não. Uma vez eu fui tocar no interior de São Paulo, e aí, depois da festa, eu tava conversando com o cara lá, fumando cigarro, aí ele, ah, legal, o som e tal, blá, blá, blá. Benjamim é teu nome artístico, né? E qual é o nome verdadeiro? Mas chora, eu pensava que era. É, não, não. E aqui do Neon Vivo Mel, a gente não tem erro, não, porque, tanto que eu nem perguntei pra ele, velho, eu posso, não, posso perguntar porra. Pô, pergunta o que quiser, cara. É isso aí, o importante é. O Benjamim, agora vamos lá. Então, mas você vem de onde? Você é de São Paulo ou não? Não, eu sou de Belém do Pará. De Belém? Sou de Belém do Pará. Benjamim deve ser um nome comum lá, talvez. Não, não, não é comum, não. E o seu pai trabalhava com eletricidade, não? Não, meu pai é agrônomo, ele é agrônomo, tá nativo até hoje, eu espero que ele se aposente logo. E você chegou a partir pro lado do seu pai, não? Não, não, na verdade eu sou formado em letras. Caramba! E sou professor de inglês também. Se formou lá, né? Me formei lá na Universidade Federal do Pará. E professor de inglês também? Sim, trabalho com isso aqui também. Então quer dizer que você já tá no caminho, né? Porque tem gente que quer ser o melhor do mundo, mas não fala nem português direito. Olha, mas eu... Universidade Federal. Universidade Federal, pô. Não é qualquer coisa. Caramba! Eu acho que é imprescindível ter a língua inglesa. Eu sou um zero à esquerda pra essa merda, já tentei de todas as maneiras e não consigo. Então por isso que eu não me meto à besta. Agora tem uns amigos que querem ser o melhor do mundo, mas eles não falam nem o português que é foda, né? A música tem que ser muito boa, né? Eu dou aula também, se você quiser. Você DJ, atenção, nós temos aqui... E não, é só, além das aulas de inglês do Benjamin, você pode também conhecer sobre música. Isso, isso. E aulas de português, né? Já que ele fez o letra. Você sabe que eu já dei aula de discotecagem em inglês, porque eu tinha um aluno, te juro, eu tinha um aluno que era meu aluno de inglês e aí ele quis aprender a discotecar também. Aí eu falei, então vamos aprender as duas coisas juntas. Sensacional. Mas você sabe que eu, nas ideias de aprender inglês, chegava pro cara e falava assim, velho, eu não quero gramática, não quero nada dessas porra, eu quero falar sobre o assunto técnico, sobre a parada que eu trabalho, velho. E nunca deu certo, entendeu? Nunca deu certo, porque, porra, eu sei falar do equipamento, mas não sei falar, sei lá, do artigo que vem, é uma zona da porra. Mas é uma zona, é assim, quando os gringos vêm aqui também, eles também falam, nós fomos, nós fomos. Sim, o importante é comunicar, né, cara? Pode crer. Muito bem. Mas aqui, ó, você que é DJ e tá precisando aí do, ô, você que é DJ e tá precisando de um help aí no inglês, é importante, Benjamin Ferreira, o telefone está aqui embaixo na tela do seu vídeo. É engraçado essa história de... Você não viu porque não tem. É engraçado essa história das aulas, porque, assim, eu, como a maioria, né, e eu vejo, assim, de todos os programas que eu vi por aqui, a maioria da galera tem com os pais um problema de que, porra, você vai ser DJ, sério, e aí procura alguma coisa, procura um emprego de verdade e tal e tudo. E aí foi um pouco dessa pressão, eu confesso também, que, claro, porque a minha vontade desde moleque sempre foi ser DJ, mas eu acabei me encontrando também nas letras e gosto muito de dar aula, cara, assim, não é um fardo pra mim, não vou te dizer assim, ah, eu dou aula só pra ganhar o pão, mas a minha vida é a música e tal, tudo, não, minha vida é a música, mas é também a aula. Pode crer. Eu me divirto pra caralho dando aula, eu adoro dar aula, sabe, e, assim, é difícil às vezes, porque você tem uma jornada dupla, você tem que conciliar e isso sempre é muito fácil, mas... O pessoal é de noite do horário do DJ, né, às vezes você tem que dar aula às sete horas da manhã e não tem hora. Eu conversei com a minha aluna de amanhã, que teria aula amanhã, porque daqui eu saio correndo pra tocar no secreto com o Magal, né, e hoje tem a nossa festa lá, buguina ascendente. Muito bem, então, só pra ficar bem claro, se você está assistindo o nosso programa em qualquer dia que não seja hoje, que dia que é hoje, Anderson? 12 de novembro de 2015. 12 de novembro de 2015, então ele já tocou, beleza? É, às vezes a pessoa, é verdade, o cara está assistindo aqui há 50 anos. Domingo, na hora do Fantástico. Caralho, onde que é o secreto? O secreto é tão secreto que eu nem acho. Não achei. Ai, ai. Ô, Benjamin, que música que você vai colocar aqui pra gente em primeiro lugar? Que música que você vai colocar aqui pra gente? Pois é, a primeira música, na verdade, vai ser numa mídia que eu acho que ainda não veio aqui pra vocês. Exclusivo? É. Lançamento? Não. Caramba! É uma caixinha de música. Ah, é? É uma caixinha de música. Vamos tocar a música que você... Atenção, nem o Anderson estava esperando isso, hein? Vamos ver se vocês já conhecem, tá? Essa aqui é uma das músicas da minha vida, tá? Ué, cadê? 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 Deixa eu acelerar aqui. PÁ! Tá dormindo? Ó, essa é a música... Não é pra dormir, é música de... Essa é a música pra dormir, você tava falando sobre música pra acordar, tá aí uma música pra dormir. Ó, caralho, no programa Filha da Potes, caralho. Ó, que da hora essa música, hein? E aí, Anderson, se conhece? Conhece? Não vou lembrar o nome, mas acho que eu já vi essa melodia por encantado, eu acho que tava fazendo o volume do Anderson aqui, ó, nas caixas aqui, no planeta aqui, ó. É, então... Que é essa a música? Isso, é, mas eu não sei o nome dessa música. Ó, que fino, velho, ó. Então, esse cara aqui, que compôs e produziu essa música é o Bert Bakker. A música é do BJ Thomas. Ok. Mas a produção, a composição é do Bert Bakker, que é uma grande influência pra mim, sim, apesar de, claro, que eu não toco esse tipo de coisa numa festa. Não, sim, 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 mas bater no prato é isso. Não, não. Exatamente, né? E aí o cara, assim, tem importância com composições pra Dionne Warwick, pra Carpenters, e esse tipo de música é uma grande influência pra mim. Show de bola, show de bola. E essa música... Ó, e é discão ainda. Ó, produção, nós temos um cara inteligente aqui, então você pode deixar o BG que ele faz aqui com o cara, beleza? Isso aí. Não, não que os outros sejam boas, é que às vezes falam, né, eu sei o que, aí os dois caras baixam e não tem som forte. Aliás, falando nos outros, tem um, eu preciso confessar que, assim, eu sou um fã do Batendo Prato, eu adoro. E, assim, é uma honra pra mim estar aqui. Aliás, já tinha sido convidado aqui, ah, não rolou e tal. É, por causa das aulas desse homem. É verdade. Mas, independente de mim, todo ser humano será entrevistado... Será entrevistado não, isso não é entrevista, será participar aqui do nosso programa. O Alcides Vianna tá aí, abraço pro Benjamin Pereira. Ô, Alcides, um abração, cara. O Fabrício de Weizel. O Fabrício de Weizel, lá de Londres, né? De Londres? É, ele é de São Paulo, mas mora em Londres. Olha que bacana. Que honra, pô. Que honra que inveja, né? É um audiência internacional hoje. Mas ele tá vindo pro Brasil, vai ter um monte de gigs aí, fiquem ligados, gente, Fabrício... Gosta de sofrer mesmo, hein, Fabrício? O Fabrício de Weizel era um puta DJ de música brasileira. É mesmo? Que legal. Toca com os meninos 11 também. E ele tem um monte de gig aí agora em São Paulo, no fim do ano. Fiquem ligados, gente. Fabrício, se a gente não falir antes, cara, dá um toque aí pra vir aqui no programa. Opa, ele tem muita história pra contar. Pode trazer. E esse nosso querido Seven Inches? É isso? É assim que fala? Isso mesmo, Seven Inches. Ok, ok. A história desse disco é a seguinte. O meu primeiro emprego foi numa locadora de CDs. locadora de CD de áudio. O cara vai lá, aluga um CD por três dias, cinco dias e tal, tal, tal. Ou às vezes pra vida inteira, que tinha muito que não devolvia. E não devolvia? E aí não rolava um processo, um Procon? Não rolava porra nenhuma? Sim, mas... Porra nenhuma. Exato, exato. E aí eu comecei a fazer um trabalho de passar de vinil pra MP3, várias músicas. Devei o meu tocadisco velhinho lá de casa pra lá, pra locadora, e fazia esse trabalho. Aí chegou uma vez uma moça comigo, que disse assim, eu tenho esse compacto aqui, eu queria passar pra MP3. E era a música Jesus Cristo da Cláudia, que era de 1970. Que é uma versão, uma regravação... Deixa eu colocar o seu microfone aqui. Caiu? Não, não. Aqui é... E aí é a regravação, não. Ah, o meu? É o meu, porra. Vai se fuder, hein, meu? É, é isso aí. Deixa eu guardar a minha caixinha de um... Por favor, guarda aí, senão você vai perder. E aí, Benjamin, mas resumindo, todo mundo ficava com CD e dessa vez você ficou com o disco? Não, não foi com o disco, não. Esse não era da mulher, mas assim, ela pediu pra eu gravar essa versão do Roberto Carlos Jesus Cristo pela Cláudia, que aliás foi a mulher que fez aquela música que ficou famosa com a música do Marcelo D2, que ele se ampliou, deixa, deixa... Ah, sei, 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 sei. É a mesma cantora. Só que do lado B eu fui ouvir uma música do Marcos Valle, que é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, que é com mais de 30. Que legal, velho. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. A música é a música. Sobe e depois você desce. Pode subir? Vai. Muito bem, já corta, porque senão o YouTube gosta de dar uma bloqueada lá. Sim. Então quer dizer que essa vocalista é a vocalista que tem aqui no projeto? Daquela música do Marcelo D2, que ele sampleou. Sabe quem é? O quê? A mulher? A Cláudia. Cláudia? Só a Cláudia? É só a Cláudia, ela é viva até hoje. E parece que agora ela trocou o I para Y, não deve ser numerologia. Claro, claro, claro. Exato. Não, número não, porque é letra, não é número. Sei lá. Deve ter sido alguma coisa. Astrologia. É, astrologia. Muito obrigado, meu amigo. Você é demais. Ó, vale lembrar que o Benja tinha comentado comigo, Ban, fudeu, porque eu tenho 800 músicas aqui para o Se Batendo Prato. Eu falei, Benja, leva as músicas que você quiser, a gente toca só um trechinho. Esse programa não é para ouvir música, já falamos, você pode ouvir música aí na tua casa, na internet, teu iPod, teu iPod, qualquer lugar. Mas sabe o que eu acho... Eu vou lá ver os comentários, assim, tem gente reclamando também de besteira, claro, mas assim, é... Sempre tem. A internet está aí para isso. Eu fiquei feliz de ver que a galera quer saber quais são as músicas que a galera, que quem senta aqui, das entrevistas, está indicando. Então, assim... Então você, por favor, fique à vontade de escrever, porque eu não vou escrever merda nenhuma. Não, eu escrevo, mas aí será que não tem perigo? Se deixar a lista lá e depois o YouTube descobrir... Não, não, não. Tem perigo da musiquinha. O robozinho... O áudio é um perigo. É, o robozinho é burro, ele ainda não lê. Ainda, né? Ainda não, mas pode pôr, não tem problema nenhum. Aliás, de certa forma, até ajuda, porque eles dizem que quando você, teoricamente, cita a fonte, cita o artista, dá menos... Mas não dá para entender. Cada dia... Hoje já mudou, mudou, fudeu, acabou, deletaram o negócio. Bom saber. Me mandaram um áudio, me mandaram o link do vídeo do Magal, que cortaram a porra da faixa, né? Bloquearam. Como? Bloquearam. Aí, você vai lá, tem uma faixa só, ok? Só que o Batendo Prato é um programa de 30 minutos, de uma hora e meia, enfim. Se você bloqueia uma faixa, você apaga tudo. Tudo, puta. Aí eu fui lá e contestei, mas às vezes não rola essa contestação, mas foda-se, não tem problema. Então, assim, por isso que a gente não tem tocado muito mais músicas no alto, assim, para que o YouTube... Porque falando em cima, ele... Tranquilo, tranquilo. E qual que é a próxima? A próxima é a seguinte, o Mistessão esteve aqui, né? Esteve. Então, e ele falou, ele é uma puta influência para mim, puta, eu adoro essas coisas. Ele trabalhou com puta pra caramba. Puta influência, né? Que eu estou falando. Não, não é verdade. Não é disso que ele está falando. Puta influência, que ele trabalhou com puta influenciadores. O que eu achava legal era que ele lançava aquelas coletâneas, né? De disco no fimzinho da década de 70, década de 80. E a gente não tinha grana naquela época para comprar os singles importados e tal. Então, isso era importante para caramba, ele fazer isso. E aí, uma coisa que ele falou na entrevista foi que a música que inspirou o melô do Piripipi da Gretchen foi uma música chamada Cuci Lá, que era o melô do Piripipi, né? Não sei se você vai lembrar dessa história. O Anderson Vai, que ele tem uma puta memória. É, ele falou que vinha lá da sua área. Exatamente. E olha o que eu trouxe aqui, o melô do Piripipi. Não acredito. Onde de ouro. Ó. Esse programa está bom demais. Você vê? Não é? Olha só. Cadê? E eu, de vez em quando, toco essa música. Sempre que eu posso, eu toco essa música. Deixa eu ver aqui. E é Lambadas Internacionais. Não é isso que eu consigo ver o trago. Piripipipi. Olha aí, é isso aí, o Piripipi, rapaz. Nunca eu tinha ouvido essa desgraça. Olha isso. Equipe de som, Plutão, Marte. Era a equipe que você trabalhava ou qual que é o rolê? Não, não. Onde que está isso que eu não vi? Aqui, ó. Ah, nossa, eu não tinha reparado. Não, não, não. Isso aí é... Olha isso aqui, ó. Seleção Musical Carlos Santos. Rua João Alfredo, 2, 1, 2, Belém do Pará. Carlos Santos era o Silvio Santos do Pará. Olha que legal. É uma história muito... Tipo, ele chegou a ser governador do Pará, inclusive. E ele tinha um monte de loja, que nem o Silvio Santos também. E era apresentador de televisão, que nem o Silvio Santos. E ele tem, inclusive, um filho chamado Silvio Santos. Acho que tá brincando. Te juro. Isso que é amor. E ele tem, tipo, todos os trejeitos do Carlos e do Silvio Santos apresentando os programas e tal, tudo. E ele era dono dessa gravadora, gravação, que é importante pra cacete pra música paraense dessa época. Legal, legal. Olha aí. Isso não é paraense, tá? Isso é paraense? Não, não, não. Isso não é paraense. Les Sanglons, eu acho. Não conhecia. Conhecia Anderson? Não, só da citação do Luiz Terçã, só. Mas não sabia o que era. Isso eu acho difícil o YouTube tirar, viu? Porque, sério, é melhor. Mas só essa Gretchen. Ah, não, isso aí foi eu que queria. Bom, bom, olha aí. Influências boas aqui, o senhor Anderson Farias. Você não tem o mínimo de cultura para conhecer uma música dessa. Hoje tá tenso. Hoje tá tenso. Muito bom, muito bom. E falando dos outros, assim, além do Mr. Sam, eu preciso fazer uma confissão muito séria para o Batendo Prata. Por favor, passa. É que um dos convidados que vocês tiveram aqui é um dos meus maiores rivais. Rival? É. Poxa vida, desculpa, Pedro. Nós não gostaríamos de ter causado esse problema aí para você. Vamos lá. Nedu Lopes. Ah, rival? É, meu rival no Song Pop. Aquele jogueiro. Putz, existe isso ainda? O que? Nossa, a gente vive se degladiando. Sério? Caramba, velho. Pensava que tinha morrido isso aí já. Não, imagina. Putz, olha só. Mas não tinha um lance que tinha sido proibido aqui no Brasil ou não? Não, não. Não fiquei sabendo disso não, graças a Deus. Aqui no Brasil tinha sido proibido aquele site turntable.qualquercoisa. Você lembra de um site que rolava assim? Que é um... Putz, deixa eu ver se tem aqui, se existe. Se existe, seria legal. Turntable.com, sei lá. Deixa eu ver. Putz, não sei. O turntable era o seguinte, olha que ideia bacana. Era o seguinte, era como se tivesse um número de... Era uma rodinha de pessoas, todas elas conectadas e cada uma tocava uma música. Ah, eu lembro disso. Eu cheguei a participar, tinha um bonequinho. Sim, sim, sim. Eu participei disso. Aí concordaram no Brasil por causa do direito autoral, por causa do Sabeli. Eu sei o que. Mas era legal. Então você tava lá degladiando, né, com o cara. Aí você tocava, tomou, agora quero ir, agora fudir, né. Aí o cara vinha e falou, vamos filha da mãe, pera que eu vou pegar. Era muito legal. E o Song Pop também tinha essa pegada, né. Era legal porque ficava puto quando perdido. Caralho. Não, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu, assim, de vez quando eu descubro umas coisas, assim, muito fodas de soul, de disco antiga, eu acho que eu nunca tinha ouvido e eu descubro lá no Song Pop. É legal, com certeza, com certeza. E o Nedu é meu maior rival. Ô, Nedu, eu vou voltar, hein. Aguarda. Mas, assim, eu adorei a entrevista do Nedu. Foi uma das mais legais que eu vi. O cara, puta... E, assim, eu me identifiquei muito com a história que ele tem também, assim. Os discos que ele mostrou da Sapphire lá, o Taste the Bass, que eu, desde o moleque, lá eu via também, e vários outros e tudo, e a simplicidade dele, né, cara. Ele é um cara puta merda. O cara é muito, sabe, humilde, gente boa, e é um monstro da discotecagem. A gente pode fazer um Song Pop ao vivo aqui um dia. Bom, bom, eu tô. Vai ser da hora, hein. Aí, tipo, errou, toma uma torta na cara, faz uns negócios... Nossa, você quer virar mesmo o Celso Portioli dos DJs, né, assim, tipo... É, talvez. Você sabe que você é a nossa Amarilha Gabriela, né? Eu... Por quê? Por quê? Eu ia falar Jô Soares, mas eu acho Jô Soares um porro, então... Jô Soares é gordo, né? Não, eu acho... Viu, Banis? Pode deixar que eu jogo a torta. Beleza, beleza. Tem uma próxima música aí, doutor? Tem. Vamos lá. Tem. É impossível eu falar das minhas influências e não falar dessa mulher que carrega a minha cidade no nome dela. Opa, opa. E as suas influências vieram de quem? Através de não cantores, intérpretes, artistas, produtores... Vieram através do quê? Qual que foi o rolê? Onde você surgiu esse lance da música? Vou já te falar. Que estilo o quê? Isso é o rolê do Carimbó. Olha, eu ia falar Carimbó. 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 Mas ficava o tempo inteiro, porque isso varia muito, né? Então tem que ficar com... É, pra caramba, pra caramba. Eu cheguei a fazer isso. E esse é o primeiro disco da Fafá de Belém. Que legal, velho. Que legal. 76, é. Olha a Fafá como era gostosa, né? Olha. Aí sim. Aí, Anderson, da hora, Fafá. Sabe o que a Fafá tem, Anderson? Ela é uma mulher de peito, podia governar o Brasil. Ah. É cego, mas sábio, né? É cego, mas... Qual o nome é da sua faixa? Esse Rio é Minha Rua. Tá aqui, acho que é... Esse Rio é Minha Rua aqui. Paulo André e Rui Barata. Aliás, o neto do Rui Barata é meu amigo e tá fazendo aniversário e vai comemorar com a gente hoje. Hoje? É, o Rui Barata Neto mora aqui em São Paulo. Olha que legal. É meu amigo e eu, enfim... Ele é neto de quem? Do Rui Barata, que foi quem comprou a sua música. Oh, da hora. Muito bem, muito bem. Exatamente. Tudo conectado, né? Você viu? Não foi minha intenção, juro. É, sei, 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 sei. Até agora o jabá estava limpo. Agora começou um jabá... Agora começou um jabá já... Um jabá propineiro aí, um mensalão aí... Cuidado com a Suíça. Cuidado com a Suíça. Com a Suíça. Fala. Posso deixar a música baixinha aqui? Pode, por favor, pode, por favor. Vamos lá. E aí, então vamos lá. Influência veio de onde? Bom, dois tios meus eram DJs na década de 70 e 80. E um deles, que é meu padrinho também, me ensinou a mixar. Que legal. Mas assim, antes disso... Ah, ainda no Belém? Em Belém, sim. Ok. Sim. Então eu cheguei a morar um tempo... No início, quando minha família ainda morava com a minha avó, meu pai e minha mãe. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe moravam com a minha avó e os meus tios também moravam. A gente morava tudo numa casa, tal, na cidade velha, no bairro histórico de Belém. E aí, meu primeiro ano foi lá. Então eu acho que esse primeiro ano, sei lá, eu já tinha meses, mas eu já estava sendo influenciado pela música que tocava lá. A casa era cheia de vinil, cara. Era lindo. Que legal, cara. E assim, eu ficava... Essa coisa toda sempre me fascinou desde moleque. E quem que você tocava? O que que você tinha lá? Lá, eles tocavam de tudo. Assim, de... Ah, é importante falar isso. Que assim, a cena disco e funk de Belém, da década de 70 e 80, era muito legal. E assim, tinha os dois lados, que era o lado mais chique e sofisticado dos bairros ricos. E tinha também a galera da perifa, que era do caralho. Então assim, os caras lutavam pra mandar buscar disco de fora, pra pegar essas coletâneas tipo do Mr. Sun e aproveitar isso tudo e tal. E rolavam umas festas muito legais, né? Mas tinha uma história daquelas que tipo, chegavam pra ver em São Paulo e não sei o que? Ah, sim, 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 sim. Mas então, qual que era o trajeto? Chegavam em São Paulo pra ir pra lá ou ia de algum país pra lá direto? Olha, era difícil ir de outro país direto pra lá, né? Tinha que chegar em São Paulo. Então assim, os importados começaram a chegar mesmo lá pela metade da década de 80. Era difícil alguém ter... Ah, não sei, tipo, algum amigo que viajava e tal. Sim, 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 sim. Mas a... Coisa, ação sonômica. É, tentava, assim, eu acho que a maior fonte de música pros DJs da época eram mesmo as coletâneas e os álbuns que saíam pelas gravadoras nacionais. Entendeu? E assim, eles tocavam disco funk, tocavam música brasileira e tal. E isso é uma coisa legal de Belém, cara, porque assim, da minha infância e tudo... Depois a gente foi pra casa dos meus pais, quando eu tinha mais ou menos um ano e pouco e tal. E também na periferia lá, então, assim, a gente ouvia de tudo, entendeu? Eu não tinha... Eu nunca tive essa coisa de, quando eu era moleque, assim, de, ah, o que é cool, o que é sofisticado, isso não é legal. Não, tudo era influência. Então, assim, eu ouvia samba, ouvia MPB, ouvia brega paraense, que dessa época eu acho muito legal também, carimbó. E muita disco, muito pop também, entendeu? Então, assim, isso tudo foi influência pra mim. Muito bom, muito bom. E o lance da escola? Você falou que, enfim, você estudou letras e tal, mas tinha ali um pé na música, né? Sim. E aí, o que que os pais falavam? Até porque você tá lá no Belém, né, cara? Falando hoje, pra algumas famílias tradicionais já é difícil. Imagina há quantos anos você tá nessa brincadeira, né? Porra, assim, profissionalmente, ano que vem eu faço 20 anos. 20, então... É, profissionalmente, mas aí desde moleque eu tocava também, assim. Então, eu tinha... eu enchi o saco do... Ah, cara, quando eu ganhei o meu par de CCE, assim, tipo... A minha família me detestava, porque... A BD 250 que você ganhou? Foi. Galera, essa BD 250 fez história, né? Porque eu vi uma ali, inclusive. Tem um par aí, velho. Eu quero fazer uma selfie com ela. É, o... Vai preparando uma outra música aí. O cara que fez o holo comigo, se ele estiver vendo agora, ele vai lembrar. Porque o dia que ele veio aí, ele mostrou o par de toca-dício CCE com um mixer. Ele trouxe também o coros lá. E aí, ele... Ah, eu estou querendo levar tal coisa. Eu... Tá, tá, tá bom. Porque eu queria pra mim, né? Aí, o cara, ele não sabia que eu queria. E aí, eu estava facilitando. Aí, o cara falou assim... Mano, esse cara é trouxa, hein, meu? Como é que esse cara tem uma loja? É, mas ele não sabia que eu queria. Quando ele saiu, eu fiquei muito feliz. O porquê que você queria, né? Muito feliz, porque eu já tinha nos planos um dia, tem um pequeno museu. E tem um museu doméstico... Não, né? É, esse é o doméstico. Rapaz, é isso mesmo? É, esse é o... O Mense está aqui, então, hein? O Mense... O Mense está aqui, então, hein? O Mense está aqui, então, hein? O Mense está aqui, exatamente. Olha só. Ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Pô, espera aí. Você quer que eu veja o... Fala, Mense! Good vibes, certo? Good vibes, Mense. Respect. Grego. DJ Grego. Olha que da hora, hein, velho? Nossa Senhora, mano. E essa é a versão remix de nada mais nada menos, que é... Então, Fantasy, do Earth, Wind & Fire. Nossa Senhora. Que é uma das músicas da minha vida também. Putz, essa também é da minha vida. É, vai, não vamos quebrar o pau aqui, não vamos dar porrada. Não, não, sai na mão aqui. Aumenta aí, aumenta o mercado. Muito bem. Não é essa a versão que é da minha vida, mas tudo bem. Respeito a todas as... É, é inusitado, porque é uma versão de Home and Bases. Lógico, lógico, lógico. Fantástico, é? E assim, e eu tive a oportunidade de conhecer o gregão, a gente não foi tão próximo, mas ele sempre foi um querido. Todas as vezes que a gente se encontrava eram muito divertidas, e aí ele me deu esse disquinho. E nunca ele falou pra você, ô, menzinho. Nunca. Menzinho, não lembro. Não lembro. Quem sabe numa outra vida. Mas o cara era foda, não tinha jeito. E aí eu perguntei pro Benja, porque ele mostrou assim, olha o que eu vou tocar aqui. Eu falei, caramba, de quem é essa versão? Também é do grego? É do grego, esse remix é do grego. Esse single não saiu comercialmente, é um promo, e é bem caro, inclusive. É, né? Aliás, quer ver? Quer ver? Vou tomar aqui o espaço do seu programa rapidinho aqui. Você sabe que não tem pauta aqui, né? Sim. Ainda bem, tá bom. Isso aí, vamos ver. Se nós conseguimos falar com uma pessoa aqui, vamos ver. Se nós conseguimos falar com essa pessoa, vai ser legal. Atenção. Atenção. Vamos trocar aqui. Não é um mês, não, né? Não é um tipo mal. Não. Não é uma mesa branca, não, né? Não é quem? Não é uma mesa branca, vai falar com o Mendes. Não, não é isso. Ah, eu ia adorar, cara, pô. Vamos ver. Mesa branca? Já vi que é. Foi aniversário dele ontem. Ah, foi ontem? Foi. Era isso que eu queria falar. Pô, cara, eu vou adorar. Nossa, sacada, gente. E aí, Mendes? E aí, Mendes? Tudo bem? Quem é? Peraí, Mendes, peraí, peraí. É engraçado que eu sei. Todo mundo fala Mendes, mas ninguém sabe quem é ninguém, né? É do cara. Peraí, Mendes, peraí, rapidinho. É, Mendes. Peraí, Mendes. Peraí. E aí, Mendes? E aí, Mendes? Você tá bom? Fala que eu vou... Ô, Mendes. Estamos aqui ao vivo, Mendes, hein? Vem pra cá, pô. Não, não, mas estamos ao vivo aqui no Batendo Prato. Queremos falar com você, pô. Ah, Mendes, no Batendo Prato. E aí, Mendes? Então eu vou pegar meu note e vou lá pra frente e chamo você no Skype. Não, 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 não. Não, não, você tá com a voz aqui. Eu coloquei você no celular aqui. Nosso amigo Benjamin está fazendo o Batendo Prato hoje. Olha a música que ele tá tocando. Vê se te lembra alguma coisinha. Caramba, velho. Você lembra, não? Eu não tô conseguindo ouvir aqui. Putz, aquela merda. Eu imaginava que você não ia conseguir ouvir, mas é uma versãozinha tipo Earth and the Fire. Ah, aquela versão do Fantasy de Mendes. É, pô. Aí nós lembramos na hora aqui de você, porque fiquei sabendo aí que você passou do 5.0, Mendes. É verdade? Apagando velhinhos. Pô, que legal, Mendes. Obrigado, Ban. Obrigado. Benjamim. Para todos os amigos aí, Mendes. Obrigado de coração. Tô muito feliz. Nós estamos aqui, Mendes. Eu tô recebendo um monte de DJs e produtores aqui também. Porra, olha só que legal. E muito, muito, muito agradecido, Mendes. É você, Ban. É o Benjamim Ferreira que tá aqui com o DJ aí com você? É o Benjamim Ferreira. Mendes, o Benjamim representa a nossa boa música de DJ. Porra, que honra. Esse garoto é um dos nossos ninhos de ouro que a gente chama, né, Ban? Que honra, que honra, Silvio. Obrigado, cara. Você, nossa, é uma puta referência pra mim. É uma honra estar falando com você. Ele disse ali que é uma puta referência pra ele, porque só eu posso falar, porque você só escuta através de mim. Desculpa. Então ele tá agradecendo aí, ficou lisonjeado com esse seu depoimento e a gente ligou pra, porra, aniversário do mês. Vamos dar parabéns. Falei, Benjamim, posso estragar aqui? Que feliz. Posso entrar aqui no seu... Pode, porra, vai ser o maior prazer. Então, parabéns pra você, doutor Anderson Farias, também deseja aí tudo de bom pra você. É, manda um abraço. Pô, Mendes, fico muito feliz, muito grato de coração, gratidão total. Você, Bano, Benjamim, todos os DJs aí da nova geração, nós que já somos, né, considerado aí velha guarda e tal, e que estamos na ativa, nós temos os nossos meninos de ouro, que a gente chama, que são as pessoas que representam mesmo a arte de mixar, né? Verdade. E vocês aí na BAM, né, as pessoas que são do nosso circuito de amizades, são pessoas que respeitam tudo isso. E só de vocês estarem me ligando, lembrarem de mim, eu fico muito grato, porque todo o trabalho nosso da verdadeira escola, né, que foi de mostrar o DJ depois do toca-disco, começando a produzir, rádio e hoje tendo a repercussão que tem, dependeu muito de pessoas que, que... deixa eu fazer da forma verdadeira, né, porque tocar a música baba, tocar a coisa que todo mundo quer o óbvio, né, isso é muito fácil fazer. E vocês, Mendes, representam, assim, mais três gerações respeitando a arte de mixar, porque vocês estão dando continuidade nisso e nós da velha guarda ficamos muito felizes com isso. Eu fico, assim, muito orgulhoso, porque eu vi a trajetória de todos vocês aí começando e... E a história da música, né, Mendes, a arte de mixar, que se tornou, né, uma referência. Com certeza. Eu agradeço de coração. E nós é que agradecemos a caras como você aí. Muito obrigado pela sua participação aqui no Batendo Prato, claro que nós ligamos naquela surpresa total, desculpa se atrapalhamos aí o churras aí, mas manda um abraço pra todos os Mendes aí e sempre cabeça erguida aí todo mundo através da música. Desculpa, nem churras tem, agora é tudo vegano, Mendes, é só tem que fazer a barriberinjela. Ó, desculpa, desculpa, desculpa. Mas muita cerveja, né? Ah, exatamente. É, mas é vegano, tá certo, é serial. Beijão, beijão, beijão. Respeito, beijão, cara. Obrigado a toda a família aí da VKBAN, Electronic Music Center. Obrigado, Mendes, fica com Deus aí, abraço, valeu, tchau, tchau. Muito obrigado, Mendes. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Você viu aí, Mendes, ó, aqui o seu programa aqui tem até civil milho, né, Mendes? Você já pode falar que o seu programa já foi diferente aí, que você vê? Temos um contato aqui, não foi Mesa Branca dessa vez. Que honra, que honra, que honra, civil querido. É, deixa, vamos para o intervalo rapidinho. Ah, posso fazer uma pergunta? Por favor. Eu sempre quis fazer isso porque tem no episódio do Chaves lá, do julgamento. Dá tempo de eu ir ao banheiro? Dá, dá, dá. Por favor. Você não assistiu do Patife, né? Não, não vi do Patife. Não vi, vai lá no banheiro que depois você assiste do Patife pra você ver o que aconteceu. Tá bom, tá legal. Vai lá, vai lá, rapidinho. Enquanto você vai lá, vai pro Ale, vai pro Ale, vai pro Ale, vai pro Ale. Enquanto isso eu faço aqui um comercial aqui rapidinho, exatamente, exatamente. Né, Anderson? Como ele não viu, depois ele vai ver, certo? Exatamente. O que eu vou falar? Ah, meu Deus. A gente vai falar o que ele foi fazer. O Benjamim foi soltar um barrão ali, rapaziada. Daqui a pouco ele volta. Isso aí, beijo. Se você assistindo o programa agora, você vai ver. Olha, pessoal, é o seguinte. Nós criamos uma promoção de Natal aqui pra você gravar o seu vídeo set. Você DJ, você produtor, pode fazer um vídeo set bem bacana. O que é o vídeo set? É o seu set, mas aí você tá mostrando. Ah, mas eu sou tímido, banho. Eu, foda-se, não tem problema. Você pode mostrar só o equipamento. Ai, mas, não, bicho, quero ver você em ação. Todo mundo quer ver você em ação. Junte-se a nossa legião de fãs aí no YouTube, Facebook e tudo mais, onde nós podemos também divulgar o seu vídeo. Então, nós fizemos essa promoção de Natal que consiste em te dar 10% do valor que você pagar pelo seu vídeo set. Então, tem três preços. 120 reais, 180 reais e 250 reais. E você concorre, então, respectivamente, 1.200 reais, 1.800 reais, 2.500 reais. Então, você faz o seu vídeo set, ganha um númerozinho e concorre a essa bolada que você pode gastar em cursos e serviços aqui na loja, tá bom? Pode gastar também em cursos. Anderson, fala aí a trajetória do homem, vai. A trajetória? Ah, ele foi influenciado musicalmente pelos tios, participou de um núcleo de festa chamado Cotonete e estudou e aí veio pra São Paulo convidado pelo Camilo Rocha. Caramba, essa você não falou ainda, hein? Ah, como é que você sabe? Ah, eu sou o cara, eu tenho uma bola de cristal em braile. Eu também tenho uma bola, Anderson, de cristal. A bola de cristal. Não, senhor. Então, vamos lá. É porque a função dele é separar a pauta. Porque como ele é um cara muito inteligente... Eu mando em braile, ele não lê. É muito inteligente? Ele não precisa da porra do papel pra ele ler. Eu vi quando você entregou a pauta em braile pra ele. Ele não lê a pauta, entendeu? Esse que é o problema. Então, é mais fácil ele organizar a pauta, porque ele lembra, eu não lembro, tá certo? E eu não posso ter papel aqui, né? Sim. Ia ser fio e tal. Qual que é a próxima música, Benjamin? Olha, temos aqui, ó. Benja, o poperônico mais querido. Andrew tá dizendo. Ó, o Andrew já veio aqui? O Andrew vai vir um dia. Nossa, muita merda, cara. Ele é um grande amigo e um cara que eu admiro pra cacete. Andrew, beijão, cara. É isso aí, é isso aí. O poperônico mais querido foi bom. O que é que nós usamos, teu cara? É o seguinte. Eu queria falar um pouco sobre esses caras que andam fazendo os edits, os remixes, que usam as músicas abertas originais, né? Então, isso já tem algum tempo que é um fenômeno que é muito importante, eu acho, porque são os caras que estão conseguindo as tracks abertas e estão revolucionando músicas que já eram clássicos e fazem, acabam, alguns deles conseguindo fazer versões definitivas melhores até que as originais. Então, tem o The Reflex, tem o Joy Negro e tem esse cara que é o Con. E saiu, acabou de sair pelo West End, esse edit que ele fez de uma música chamada Is It All Over My Face, do Luce Joint, a original é de 80. Ele pegou a música aberta e fez essa preciosidade. Só pra ficar bem claro, pra você que está aí no YouTube procurando agora o que é edits, são edits, né? Porque a gente fala, quando o cara é professor, a gente fala edit, entendeu? Mas a edit já fez muito remix, cara, eu brinco com a minha amiga. Ela é uma grande, grande, grande remix, assim, tipo o remix da edit. Você fudeu, o que é essa merda? É edits, o que é esse edits aí? Vamos procurar edits, vamos lá. Mas isso é recente, não? Vamos ver. Esse remix é recente, a original é de 80, ele pegou a música aberta. Esse remix é recente, esse edit é recente. E ele só usa os elementos originais da música. Tá muito alto? Tá, tipo... Bom, aí parece, ok. E ele só usa os elementos originais da música, só que ele refaz a música. E o mais interessante dessa música aqui é o seguinte, que... Vamos ver um pouquinho? Foda, hein? É foda. E o mais interessante é que, assim, a original dela, a mais famosa, é com o vocal de uma mulher, né? E também existe a versão que é a vocal de um cara. Como ele pegou a música toda aberta, ele fez um dueto dos dois. Então, assim, é uma coisa que não existia, entendeu? O cara pegou e transformou essa música em um dueto. E é a coisa mais linda, cara, assim, tipo, linda, linda, linda. Muito bem. E o Anderson esqueceu de falar, esse incompetente aqui, que o cara é um vasto pesquisador. Obrigado, obrigado. Porque, olha aí, pra arrumar uma pérola dessa aí, Anderson, pelo amor de Deus, hein, velho? Qual a verdade? Mega pesquisador. Benja, é a enciclopédia man, é o enciclopédia man da música, sabe tudo. Maurício Faganello. Ô, Maurição, grande amigo, cara. Porra, quanto tempo, hein? Tá sumido, caramba. Parece. Legal, hein? E cadê a parte do vocal? Tem ó? Tem. É que é meio longa. Vamos lá. É. Muito bom. Aí, ó. Aí pro cara, e aí depois... Legal, hein? Legal, né? E isso, 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 isso a gente coloca aqui, faz o BG mesmo, porque não é uma coisa normal, né? Não é uma coisa normal do seu viola, que bacana. Muito bom, muito bom mesmo. Valeu. E fala aí, qual que é a sua pegada? Você sabe, né? Embora você tenha tido uma escola musical fantástica, de ter ouvido de tudo, de ser pesquisador, de conhecer vários estilos e tal, você puxa a sardinha mais pra que lado, né? Bom, 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 bom. Boa pergunta. Bom, a disco sempre foi a minha grande escola, disso aí não tenho dúvida. Então, assim, eu fiquei bem conhecido em São Paulo como DJ de disco e de house também, mas basicamente de disco, pelo envolvimento que eu tenho com... Quando o André se referiu ao Camilo, você veio ser convidado pra tocar? Em uma festa? Não, na verdade é assim, eu conheci o Camilo em 2002. Tá. Isso é muito interessante, porque assim, quando eu era adolescente, um pequenino lá em Belém... Quando eu era pequeno lá em Belém, exato. É, eu continuo tão pequeno, só mais adolescente, né? Mas lá no início da década de 90, uma grande fonte de informação pra mim era a revista Biz. Que o Camilo participava. Que o Camilo fazia a coluna de dance music. Exatamente. Então eu lembro assim, em 91, a minha mãe me deu uma assinatura da revista Biz. Olha que legal. E aí eu comecei a assinar, e é claro que eu não queria saber de Guns N' Roses, Kid Rock, porra nenhuma, eu detestava rock. E ela acertou de primeira ou não, mãe? Não, eu já sabia. Queria uma assinatura da Biz, chegou a uma caixa de chocolate. Eu já... Eu já sabia. Não, eu falei pra ela, ó, eu comprava na revista, na banca e tal, mas aí eu queria assinatura. E aí tinha, aliás, tinha Biz letras traduzidas também, que eu aprendi muita coisa de inglês, mas isso é uma outra história. Boa. Mas aí, em 91, eu assinei mesmo, e aí eu lia todo mês. Ganhou, ganhou. É, foi um presente. É, é o que eu pedi, né? Aí, é, 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 e aí eu lia todo mês a coluna de dance music do Camilo. Mal eu sabia que, assim, mais de 10 anos depois a gente ia se conhecer e ia ficar muito amigo. Então em 2002 a gente se conheceu, quando eu vim... Eu tive um programa de rádio, Lembelém, né? Ah, que legal. Com os amigos do Cotonete lá e a gente tinha um programa na Rádio Cultura, que era o Toyn e... Toyn, o nome do programa. Toyn. Toyn. O projeto era Cotonete e o nome do programa era Toyn. Isso mesmo. Beleza. O nome dos DJs é melhor não deixar... E aí a gente fazia, a gente já tinha contato com o pessoal daqui, a Gaia era uma grande apoiadora nossa, do Rau e tal, e aí ela fez a ponte com o Camilo e o Camilo mandou set pra gente. E quando eu vim pra São Paulo pra fazer a cobertura dos Call Beats de 2002, a gente acabou entrevistando vários DJs e aí eu conheci... Foi quando eu conheci o Camilo e o Renato. Que legal. O Renato Cohn. Renato Cohn. É. E aí o Camilo a gente ficou amigo de cara e ele acabou indo pra Belém meses depois, tocou numa festa que foi memorável no meio do mercado do Vero Peso. E assim, foi uma coisa incrível, cara. Fala o nome aí, Toyn, eu tô querendo saber. O quê? Da festa. Então, era uma festa de um... era um cara, um amigo nosso, o Paulo Ramela, que ele fez uma festa chamada Electro Lounge. Ah, então é um nome de boa, né? Ah, sim. Couponete, Toyn, eu falei, putz, toma. Mas aí, foi no meio do mercado do Vero Peso e assim, foi incrível porque tipo, sete horas da manhã, os feirantes chegando e eles entraram com a gente na festa, começaram a dançar tudo. O Camilo fez um set de quatro horas, que ficou histórico. Que legal, né? E depois teve o After na minha casa, que era o destino de tocar discos e foi todo mundo, o Camilo foi pra lá, meus pais fizeram o café da manhã pra toda a galera louca que tava lá e aí o Camilo saiu de lá duas horas da manhã e aí a gente fiquei mostrando os discos de disco, funk, não sei o que era e a gente acabou ficando amigo. E aí, quando foi em 2005, eu vim pra... só que eu não tinha vindo pra tocar. Em 2013, eu vim pra tocar e o primeiro lugar onde eu toquei em São Paulo foi a louca, convidado pelo PetDuo, porque eu tocava muito tecno nessa época também. É, tocava muito tecno. Eu adoro tecno até hoje, mas assim, tipo, eu tocava bem mais pesado do que eu toco hoje. Mas ainda assim, eu amo tecno. Você chegava no hard ali não? Hã? Você chegava no hard, João? Hard groove? Não, sempre foi funkadão, cheio de groove e tal. Boa, boa, boa. Às vezes pesava, mas sempre quebradão. Aí, mas aí, enfim, Ana e Davi também, puta, eu adoro os dois, assim, tipo, saudade, saudade de você. E aí, eles me chamaram pra tocar lá e a gente já fazia festa lá em Belém também nessa época e tal. Em 2005, o Camilo me chamou pra um evento no Centro Cultural Banco do Brasil e em 2006 foi quando eu resolvi mudar. Quando eu me formei, né, eu decidi, tipo, quando eu me formar em Letras, eu mudo pra São Paulo. Duas semanas depois, eu tava de mal e coia vindo pra cá. E aí, eu falei pro Camilo, Camilo, eu tô mudando pra São Paulo e vou morar com uma amiga, mas ela tá meio incerta, como é que vai ser a história e tal. Aí, falou, bem, já, eu tô procurando alguém pra dividir a casa comigo, porque ele tava namorando a Ju e a Ju tinha o apartamento dela na época e ele tinha a casa dele. Só que era muita despesa. Vamos juntar? Vamos, pô, na hora. Então, ao invés de eu morar com a minha amiga, eu morei com o Camilo e a gente morou dois anos e meio. E, enfim, foi incrível. Pô, e aí, devia ser chato morar na casa de dois caras que gostam de música bacana. Putz, ia ser divertido pra caralho. Imagino, imagino. E o Camilo, cara, é um ídolo, assim, é um amigo, é um irmão. As famílias ficaram amigas, assim, minha mãe e meu pai são loucos pelo Camilo. Não só gratos, mas são loucos por ele, assim, por toda a família. O pai, a mãe, as irmãs e tudo. É, uma pessoa fantástica, né? Ele é, ele é adorável. Pega uma próxima música aí, vamos lá. Aliás, Camilo também já esteve aqui no Batendo Prato. Sim, eu vi. Acompanha aí, porque é sensacional, tocou músicas fantásticas. Aliás, todo mundo aqui toca música fantástica, hein? Esse programa só foi meia boca o dia que o Anderson Farias participou. Putz, que maldito. Você esteve aqui? Esteve. Ah, eu tenho que vetar, né? Essa eu não passei. É, 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 só sai o que não vê. Pode, pode, pode ver. Mas se é golfe, se é golfe, se é golfe. Ele participou porque é o seguinte, ele participou por limpe espontânea vontade, né, Anderson? Aham. Exatamente. Falou no show. Ah, entendi. Aí é rapidinho, né? Tá, no intervalo você me fala que foi. Você que é professor de inglês, por favor, o que é no show? Explica para as pessoas que estão aí. Sim, é quando alguém não se apresenta em algum evento, tudo. E depois no intervalo você me conta quem foi, né? É... é... Não contaremos. Ah, caramba. Vamos lá. Então, o próximo é um Motown. Posso mostrar aqui? Opa, sensacional. É, com a parada azul vai ser difícil, mas... Motown. Bom, aí quem é? Os caras que estão aqui manjam um pouco. Alexandre Vaz chegou aqui também. Amo o Benjam. Oh! É bastante querido aqui, velho. Tá bem, Benjam? Eu também te amo. Beijão. Te cuida aí, cara. Ele tá deixando barba agora. Eu vi. Eu vi. Deixa eu também, André. Vamos lá. Sim. Esse disco aqui é um disco de 83. É o Gary Bird. Muito bom. E é uma das primeiras faixas de rap que eu conheci numa coletânea da Rádio Cidade. Aliás, tem até um... Como é que eu posso falar ali? Como é que é aquele box? Não, não, não. Um somzinho ali, que era aqui, que ficou bastante... É... Da galera do rap que colocava o som na orelha, né? Mas é um bem pequenininho que tá ali atrás. Vocês conseguem reparar? Ah, se eu não reparei sem rapar. É, mano. É, exatamente, né? Você é detalhista pra caralho. E aqui, ó, por causa dos... Ah, pode crer. Aí depois eles passaram a usar aqueles grandes... Tem um nome que eles usavam? Boombox. Boombox. Boombox, acho que sim. Pode ser. Exato, exato, exato. Então, essa faixa é uma das primeiras faixas de rap que eu ouvi. E tinha numa coletânea da Rádio Cidade. E tem a faixa do Civil Wonder também, né? Boa. Boa, 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 boa. E aí, estamos já em São Paulo. E aí, como é que foi chegar nessa selva aqui? O que você achava e o que realmente era? Então, quando eu mudei, eu já tinha vindo três vezes, né? Uma vez pra fazer a cobertura de Skall Beats e outras duas vezes pra tocar. E assim, eu vou te dizer, muita gente me faz essa pergunta e eu vou te dizer que não foi um impacto muito grande, porque Belém também é uma cidade grande, com todas as coisas legais, de ser uma cidade cosmopolita, de ter gente com cultura, gente afim de fazer festa, afim de divulgar o seu trabalho e tal. Mas também tem todos os problemas de uma cidade grande. É uma cidade violenta pra cacete, é uma cidade poluída, entendeu? Então, assim, impacto em São Paulo eu não tive. Dificuldade de adaptação, não. Pelo contrário, porque eu sempre tive amigos aqui e tal, tudo. A maior dificuldade, que é uma dificuldade que não diminui até hoje, é a distância da família e dos amigos, entendeu? Isso aí não é... Só você ficou, só você tá aqui. É, minha família tá toda lá. A minha mãe, nesse momento, agora tá aqui comigo, passando um mês, vai voltar pra lá. Aí a gente só vai se ver em fevereiro, quando eu for pra lá de novo, entendeu? É, isso é bem complicado, né? É, então assim, não é uma coisa que diminui, viu, pão, assim, tipo, parece que às vezes até aumenta. Lógico, pô, lógico. É, é foda. Mas, enfim, isso tudo... Eu sou muito feliz aqui e o meu coração é dividido agora, né? Porque eu tenho, né, São Paulo e Belém. E sua parceira de sempre, a música. Sempre. Exatamente. Tem bastante disco? Bom, eu tenho... Não significa que quantidade, significa alguma merda, né? Se eu estou falando aqui, se você tem 50 discos, mas são 50 discos, foda, é melhor do que, né? Não, a gente sempre tem menos do que quer, né? Não, mas é que você, né? Ele já falou assim, banho, é o seguinte, eu vou tocar em vinil, tá? Falei, opa, beleza, não tem problema. Até porque o nome é Batendo Prato, né? Que é uma alusão ao tocar discos, não é? Sim. Mas não tem problema, aqui já tocaram de CD, de HD, de pendrive, inclusive já não trouxeram música. Certo. Né? Duas vezes? Duas vezes. Duas vezes. Eu acho que... Agora o Borges, agora o Arnaldo Sacomani. Sacomani. Mas o Sacomani falou de uma... Eu nunca imaginei o Sacomani falando de, sei lá, de Stacey Lettichow, sabe? Tipo... Mas acabou dando certo, porque alguém... Hoje tem YouTube, graças a Deus. Eu só conheci o Sacomani na televisão, mas assim, de repente o cara chega aqui e começa a falar das coisas que ele conhecia, que o grego tocava, e fica... Foda, né? Foda, cara. Foda também, porque eu também... Nossa. Enfim, e ficou uma miscelânea, porque ele falou desde de carrossel, a um puta de uns clássicos, a umas histórias que a gente nem sabia, e que, pô... É demais. Até do Zé do Caixão ele falou. Até do Zé do Caixão, ele falou, caramba. Por isso que o Batendo o Prato é democrático, as pessoas... Algumas pessoas acham que só DJs vêm aqui. Não, 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 não. Batendo o Prato é falar de música. Se a gente tem uma pessoa que, opa, esse cara aí vai engrandecer esse programa, nós trazemos. É isso aí. Muito bem. E muitos caras viram aqui ainda. Calma aí, que a fila tá grande e o dinheiro tá curto. Não tem produção, não tem porra nenhuma aqui, né? Posso mostrar só a participação do Civil Wonder aqui rapidinho pra gente pular pro outro? Por favor, por favor, por favor, claro. Eu tô achando... Eu tô achando que eu poderia ter trazido mais música aqui mesmo. Ó. Eu tô todo arrepiado com esse cara aqui mesmo. Ó, mano. Exato também. No YouTube, opa. YouTube, calma, YouTube, calma. Você tem aí, nós temos o Steve Wonder, um Aster, nós temos aqui o DJ Segueta também, David Segueta, esse aqui, que ele realmente faz muito sucesso aí nas baladas que ele toca. Esse toca com o feeling de verdade. Com o quê? Com o feeling, de verdade, porque não vê, né? Nem ligo pra pista. Nem liga. Ô, Beija, você... Já prepara outra música aí? Isso, já prepara outra música aí? Você fez aí uma pequena, né? Uma pequena... Como é que eu posso falar? Uma simulação de baixo. Uma simulação de tocar um baixo. Seria o instrumento que você gostaria de tocar? Você já viajou nessa ideia? Não, eu já viajo muito. Eu tinha até um set que eu gravei pro Raul chamado Air Piano, porque sempre que eu toco eu tenho piano na música. Ah, que legal, que legal. E sempre tem muito piano, porque eu toco muito piano, Raul, essas coisas e tal. Boa. E aí sempre ficava fingindo que eu tava tocando. É tique de músico frustrado, cara. Eu sou músico frustrado. É mesmo? Mas você nunca... Então, eu cheguei a estudar musicalização. Mas tem uma outra história. Antes de letras, eu passei no vestibular em psicologia. Eu cursei um ano e meio de psicologia. E aí, um pouco antes de eu fazer o... De eu entrar na universidade pro meu primeiro curso, que foi psicologia, eu estudei musicalização. Tipo, um ano e pouquinho. Só que aí, nessa época, eu entrei na universidade. Aí vem todo aquele deslumbre, não, agora eu sou um universitário, eu preciso estudar, a música não vai me dar dinheiro. Eu abandonei o curso de musicalização e até hoje eu me arrependo disso, porque eu queria aprender teoria e queria tocar um instrumento. Quem sabe um dia não, um dia eu vou aprender. Mas é, exatamente. É o que eu falo no inglês também, um dia... É. Um dia eu vou... Eu falo, não, eu falo, é legal, é legal, tipo... Já aprendi umas gemidas já em inglês. Oh, yeah, 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 yeah. Vamos lá, qual vai ser a próxima? Bom, bom, bom. Esse disco é um dos discos da minha vida. Tem azul, tá? Então, talvez seja melhor colocar lá com... Pode crer, vamos lá. Olha só. Olha aqui, cara. Olha aqui, olha aqui. Vamos passar aqui. Dá pra ler o nome aí? Primeiro aqui, esse nome aqui, ó. Certo? E esse aqui. Olha que bacana. Olha que bacana. Estamos usando essa câmera aqui, galera, porque é chroma aqui, tem um fundo azul ali. Se a gente colocar aqui, fica parecendo... Olha lá, fica uns buracos ali, é muito louco. E é som livre isso, que legal. Som livre. Robson George, Lincoln e Vett. Aleluia, aleluia. Isso mesmo. Dá pra deixar aqui? Dá, dá, claro que dá. Opa, aqui, mano. Não, eu tô com medo do... É, eu tô... Sei lá. Mas eu viajo no baixo e viajo na bateria. É que a bateria eu acho muita coisa, ele vai ficar fazendo no baixo, eu acho que é mais... Mas eu acho que percussão também, eu sou louco pra tocar. Muito bom. E aí, quando o cara te contrata, o que que ele espera? Ou você faz ali um briefing antes, qual é que é? Sim, 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 sim. Bom, eu consigo fazer uns sets diferentes e tudo e eu prefiro perguntar antes como é que é. Já rolou os casamentos? Tem mais ou menos uma ideia? Já, já, já. E assim, já fiz casamento de amigos. Sim, sim, claro. E é assim, também já fiz aniversário, na época que eu tava começando e tal, tudo. E é... É que casamento rola sempre umas paradas inusitadas, né? É. Quando é amigo, o cara até sabe, né? Nossa, apegado. Mas aí, às vezes, ele fala, putz, sabe o que que é? Vai uma tia lá, que é ela... Sim. Mas aí, que esse meu amigo que casou era DJ. Ah, beleza. Era o Wander, Wander. Putz, que bacana. Wander, irmão do Wagner, da Colors e tal. Duda Colors, pode crer. Caramba. E aí, cara, eu fui DJ da cerimônia de casamento. Que legal, velho. Ele fez... A cerimônia era toda, né, costurada com músicas e tal, desde a hora da... No evento, no evento, no evento, fazendo isso. E eu que fazia... Eu tinha uma lista de todas as músicas e até onde toca, tudo. Foi demais, cara. Que legal, cara. Depois teve a festa e foi incrível também. Você viu um DJ que falou pra... DJ de tecno também? Pô, você toca no meu casamento? Eu toco, mas não vou tocar tecno. Não, não, beleza, beleza. Porque aí, no final, eu toco. Mas eu também não vou tocar samba, não vou tocar axé, não vou tocar pão, né? Sim. Beleza. Nada contra. Eu sou contra tocar algo que não é do meu conhecimento. Eu não sou contra o Egito, mas eu sou contra... Aí... Opa. Não derruba meu celular, não, hein? Aí, o que aconteceu? Aí, não, tá bom, não precisa tocar, não. O que aconteceu? Segunda música, assim, as pessoas estavam entrando pra sentar na cadeira, pra se ambientizar e tal. Segunda, segunda música. Oi, DJ, eu sou a irmã do... 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 do Tiago. Não dá pra tocar um sambinha, não. Mas logo na segunda, vai lá pedir pro Tiago, por favor. Então, sempre rola uns negócios inusitados, né, cara? Você sabe que a moda agora, em alguns lugares por aí, é dizer que é aniversário, né? Tipo, agora, sei lá, 70% da festa tá fazendo aniversário e, por causa disso, tem direito de pedir uma música. Ah, é? É, tem uma vez que eu fui numa festa, foram umas quatro pessoas. Ah, então, hoje é meu aniversário, pode tocar aquela música do David Guetta? Não. Aí, depois o outro chega assim, pô, então é aniversário do meu brother ali, ele queria ouvir a música do... Não, não. É, ele não, ele queria ouvir Naldo. Eu digo, puta, cara. Oi, ai, 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 ai. É porque vi você tocar numa música bonita nacional, acha que você toca qualquer coisa, né? É, não, mas essa aí tava um lance, tava bem house. Ah, tava house, cara, pior ainda. House, house. Nossa senhora. Não, ruim é quando você tá tocando house e o cara, ô, não dá pra tocar um house? Também rola. Ah, teve uma, não, teve uma, essa é recente, viu? Aí o cara, pô, mas não vai tocar anos 70, não sei o que? Eu digo, pô, essa música é de 79. Isso. É, mas tem que tocar Michael Jackson. Eu digo, tá, eu não trouxe Michael Jackson. Não, nada, pelo contrário, eu gosto de muita coisa do Michael Jackson. É, o cara que eu disse sempre o mesmo do mesmo, né? É, nesse dia eu não tinha Michael Jackson. Às vezes repetida a porra da música, mas não quer ouvir. E quando eu falo nos 80, nossa, nos 80 é uma amplitude tão enorme, cara. Tão enorme, nossa, tem de tudo. E uma época, é pra você a melhor década? Putz, que difícil. Não, responde o que você quiser, já prepara uma outra música. Eu acho que é muito rica, muito, muito rica mesmo. Sim. Enfim, tem a sua beleza e a sua importância, assim como a década de 70 também tem, porque é onde nasceu muita coisa de... Sim, muita coisa nasceu em 70, acabou estourando em 80, aí as pessoas acabam, né, se associando. Exatamente. No meu caso, especificamente, nos anos 80, eu tava ali com meus 10, 11 anos e tal, né? Época da punheta, começando ali o negócio, então eu ouvi umas músicas bonitas. Aí eu acho que foi a melhor década pra mim, com certeza. 80? É. Ah, pra mim foi muito importante também, cara, porque... E morreu meu pai, aí eu ouvia a música pra caralho, né, todas essas merda. Mas o problema é seu, né, meu? Vai, toca a música aí. Aliás, eu posso fazer umas perguntas, sempre tem umas perguntas. Ah, é? O Nedo Lopes, você não é, você não é, você não é, você não é, como que é? Ah, eu sou... Eu sou o maior rival do Nedo Lopes, ele é o maior rival. Então ele também quer fazer. Aí, sai na mão vocês dois lá, quem ganhar... Ah, de entrevista? Ele falou o que quer fazer, eu falei, beleza. Demais, o Nedo é demais. É foda. Então, tem uma historinha pra contar aqui. Vamos lá, já viu os IAX aí, é importante. Então, a gente tinha a festa lá do... Vou pular um pouquinho mais, você falou do Camilo e tal. Ok. E a gente tinha a festa Poperô. Sim, Poperô com o Renato Coen. Com o Renato Coen, sim. E aí, é interessante porque, assim, o nome Poperô é uma brincadeira do Renato que existe, na verdade, desde o início da década de 2000, quando ele lançou o selo Poperô, que é onde ele lançou o som das pistas. Você sabe que o Poperô tem uma outra história aqui também. Com o Renato? Não, não. Não. Com o Poperô? Não. Anderson, fala pra ele aí. Poperô são as músicas altamente comerciais, babas. Exato. Na realidade, no 89, 88, quando o Sexto Técnico... Tecno Tronic, Pump Up the Jam, Pump Up. Poperô. Então, por exemplo, a minha irmã, que é chata pra caralho, tem que ser... Ah, só toca Poperô. Sim. Então, perceba que você não sabia dessa história. Não, sabia, mas essa... Tudo virou Poperô. E é uma brincadeira, inclusive com isso, com essa, né? E muita gente achava que a gente ia tocar Poperô, não ia tocar. E aí, uma vez ofereceram pra gente... Boa, 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 boa. Uma vez ofereceram pra gente... Gente, a Robin S tá aqui no Brasil e vocês querem levá-la pra cantar na Poperô? Aí, puta, mas não é bem a linha da festa, apesar do nome. Então, a gente não podia reclamar das pessoas terem essa interpretação. Aliás, tanto quero provar que não tenho nada contra a Robin S, que a próxima música é dela, que é o Show Me Love, mas é a primeira versão que muita gente não conhece, de 90, quando ela ainda era a Robin Stone. Olha só. É, antes de ser Robin S, ela era a Robin Stone. Caramba. E essa... Exatamente. E pra você que está falando assim, porra, mas Robin Stone começa com S, é a mesma coisa que falar, Rollin S, não é? Na verdade, Rollin S não é, Rollin Stone, não é? Ah, sim. É rápido aquele negócio. Então, mas você vê, Rollin, mesma coisa, Stone, Robin, olha. Sim, nunca tinha pensado nisso. Eu acho que ela tomou um fumo lá e se ela tivesse colocado, ia dar merda. Não é verdade? Pode crer. Pode ser. E essa é a versão? Essa é a versão original. Nossa. Tem até uma citação de Sambar e El Cisgai, da Jocelyn Brown. Sim, sim, sim. E eu quase trouxe. Sim, sim. Que é uma das músicas. Nossa, ó. É, ó. E é Zia e X também. Pô, isso aqui saiu pra caralho, né? A gente tinha muita música desse cedo. Ah, sim. Olha isso. Ó. Ah. Você é chato, hein, velho? Ó. Pô, mas e aí? Mas vamos lá. Eu nunca fui na Pauperol. O que eu vou lavar na Pauperol pra vocês dispensarem? A Robin S. A Robin S, velho. De verdade. Vocês eram folgados, velho. É, folgado pra caralho. Se todo Pauperol fosse assim, pelo amor de Deus. Não. O que vocês falaram? Ah, manda se fuder, Robin S. Dá se fuder. Essa musiquinha de truque. Não, e assim, o mais engraçado não era nem o fato de oferecerem a Robin S pra gente. Era que a gente não tinha dinheiro pra pagar a Robin S pra tentar a nossa perda, porra. Boa, boa, boa. Era uma festa de graça no Netão. Essa é uma boa tarde. No bar do Netão. Era uma festa de graça no bar do Netão. E também foi engraçado, tem uma história muito engraçada, que assim, quando... Eu já, assim, eu conheci o Renato em 2002, o Coen, mas tem sempre que falar, porque tem vários outros Renatos, né? Sim, sim, sim. Perfeito, exato. Excelente esse Renato, Adelio. Sim. E aí a gente se conheceu em 2002, só que a gente ficou mais próximo em 2009, quando o Renato me chamou pra tocar numa festa com ele, que era da revista VIP. Tem uma história da revista VIP, que ela fez uma seleção dos cinco melhores DJs da época, que tinha o Márcio Vermelho, o Mark e o Renato, se não me engano, foi o primeiro colocado. E aí, também houve uma lista de revelações e aí eu fui escolhido como uma das revelações em São Paulo em 2010, mas era sobre 2009. Tá. Rolaram umas festas da revista VIP que cada DJ do ranking dos cinco melhores tocava e o cara que era entre os cinco lá, o cara que tinha festa naquela noite, escolhia alguma revelação pra tocar com ele. E aí o Renato me chamou. E aí a gente foi, tocou junto. Foi aí que a gente ficou amigo, de verdade, que a gente já se conhecia, mas não era tão próximo. Sim. E aí eu conheci o Rei e a Ju também, que é a esposa dele, que é uma grande amiga também. E aí a gente começou a sair junto, ouvir música e tal, e ficou amigo. E aí veio a vontade de fazer uma festa. Só que tinha que ser um lugar onde a gente conseguisse tocar durante horas e fazer sets que fossem, sei lá, de 90 BPM até 130, que a gente pudesse tocar de disco, a música brasileira, a soul, a funk, a house, a techno, a acid, Italo Disco, tudo que a gente pudesse em, sei lá, oito horas de sete, de back to back mesmo. Três músicas cada, sempre. Que show! Aí, o que aconteceu? A gente foi no... Procura lugar, procura lugar, porra, mas eu não venho alugar e tal. E o Renato nunca tinha ido no Bar do Netão. Aí eu fui tocar no Bar do Netão, uma noite da poste, dos meninos, dos grandes amigos, o Gil e o Kermi, o Tiaguinho. Aí eu fui tocar e o Renato foi comigo. Ban, quando o Renato entrou no Bar do Netão, ele falou, olhou pra mim e falou que, Benjamim, esse é o lugar. Aí eu falei, mas Rê, o problema é que os meninos já fazem, a gente queria o sábado. Os meninos já fazem a noite de sábado aqui, todo sábado eles estão aqui. É sério, mas não sei, é esse o lugar. Aí eu falei, pô... Aí quando foi na outra semana, eu entro no Facebook e vejo que os meninos saíram da poste. Aí o Gil postou alguma coisa, a gente tá saindo do Netão, a poste saiu do Netão e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei lá todo preocupado, mas aí eu entrei em contato com o Gil e falei, Gil, você se importa se a gente entrar em contato com o Netão e ver a possibilidade de fazer uma festa lá e o Renato? Ele falou, não, imagina, pelo contrário, eu vou ficar feliz, ficar na mão de gente como vocês e tal, tal. Resultado, a gente começou lá e aí a festa era mensal e era uma loucura, cara, porque assim, era de graça na Augusta. Então, assim, um porãozinho onde cabiam tranquilamente 20, 30 pessoas e mais de 100 se engalfinhavam, assim. Então, tem várias histórias, cara, várias histórias muito legais. E o que era legal era que a gente podia tocar de tudo que a gente quisesse, entendeu? Exato, exato, exato. Era uma delícia. Show. E aí... O mais importante desse diálogo é, cabiam tranquilamente 20 ou 30? Aí cabiam 100, entendeu? Então, já tem comentário aqui, ó. Netão, um calor absurdo. Quem é? É o Andrew. Sim, mas aí ele batia cartão com a gente lá. É, exatamente, exato, exato, exato. Eu batendo o prato aqui da Bantv, a TV da música eletrônica, hoje, você sabe, né? Pô, mas toca música que não é eletrônica também, claro, né, meu? A gente fala música eletrônica pra o pessoal, às vezes, não vir querer fazer curso de chachado aqui. Então, a gente dá uma... Nada contra o chachado, mas a gente tem que dar uma selecionada e tal e aí o pessoal já se liga aí. E aí, e essa sua história da... Eu perguntei pra você, da época, você enrolou, enrolou e não falou nada da década. Ah, a minha favorita? É. É difícil, né? Porque... Não, fala, pô, a década... Eu ficava fodendo os caras aqui, fala a música, a sua música. Ah, mas é difícil, hein? Pois é, mas é impossível. Pô, tu falou há uns 10 anos. É, isso aí não dá. Mas qual que é o século da música? Não, é difícil, é difícil falar, porque, por exemplo, a década de 90 é quando eu realmente comecei a tocar, pra mim tem uma importância emocional muito grande. Mas a década de 80 é quando se formou meu gosto musical e quando eu via tanta coisa diferente. Tá, escolhe três décadas, vai bem, gente. É, 80, 90. E 70 que eu queria ter vivido pra caralho. É tipo a festa de flashback que tem hoje em dia, é 70, 80 e 90, entendeu? Exatamente. Exatamente, muito bem. Ô, veja, fala aí em festa de flashback, como ele tava dizendo aí. Cara, você te conhecia também através de você fazer palestras de música eletrônica e ainda quais os estilos que você... até onde você chegava, de onde você partia. Aliás, vamos preparar uma música pra ficar de beijinho? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu queria falar um pouco assim, tipo, essa música que eu vou tocar aqui, ela é uma música que poderia ser considerada talvez um pop-roll, é super comercial, muita gente tosse o nariz, mas isso é parte da minha história e eu, apesar de não tocar, eu tocar muito raramente, eu amo essa música. Porra, velho, olha a música que o cara, a Nego Torres e o Rabá, tá louco, olha aí. Pode mostrar aqui? Porra, mas cara, isso aí eu lembro das minhas calça bag, mano. Eu fui pro show da Sony em Belém, teve o show da Sony em Belém no Pará. Ah, é? Que da hora, velho, que da hora. Foi um viasco, assim, deu problema no playback, a galera ficou puta, mas... Muito louco. Olha, eu vou testar o meu inglês aqui pra você, tá? Agora nós vamos verificar se eu estou... Vamos lá, vamos lá. Tem um quadro negro pra eu colocar a nota depois e... Isso. Vamos lá, atenção. Espera, eu vou cantar pelo menos, né? Tá bom, me dá esse jeito. Sim, mas é uma coisa que eu... Ah, me deram a nota ali, foi isso? Porra, nota 5. Nota 5. 5. É, 5 de 10, tá bom. Então, fala aí. 5, a máxima era 100. Boa, boa música, boa música. Então, eu queria falar isso, que assim, quando eu comecei a tocar também, como a quantidade... A gente não tinha internet e tal, as fontes eram escassas de pesquisa musical em Belém, e, enfim... Não tinha muito essa coisa. Eu falei um pouquinho antes, vou voltar a essa história. Essa preocupação com tocar alguma coisa que tinha que ser cool, legal, alternativa e sofisticada, enfim... Não tinha, era this music. Então, assim, eu toquei, tipo, sei lá, Snap, toquei Master Boy, Ice MC, tarará, tarará... Eu aprendi a mixar em muitos discos desses, assim, então, apesar de, é claro, isso não combinar muito com o que eu toco hoje em dia, e... Eu tenho um respeito grande por músicas como essas, porque nesses discos eu aprendi a mixar, entendeu? E, assim, e gosto, e ouço em casa também, sabe? Enfim, é divertido. E não é legal cuspir no prato que comeu também, né? Boa. Não é verdade? Eu já toquei barba, mas caralho, não tenho problema de falar, porra. Sim. Música tem duas, boa e ruim, cara. É. Em todos os estilos, entendeu? Então, quando a música é boa, é legal, não tem problema. Né, Anderson? O Anderson, por exemplo, toca... O que você toca, Anderson? Putz, em festa social, lança Antana, mas pula essa parte. Ah, tem que ganhar dinheiro, né? Olha, olha, conheço isso aí, hein? Aham. Putz, eu queria saber o que aconteceu com esse peão aqui, velho. Morreu? O Peter Slaggis morreu. Caralho, puta, primeira vez que nós matamos alguém aqui nesse programa, e não foi o apresentador, nem o outro apresentador aqui, porque nós já matamos vários aqui. Não, semana passada, semana passada também matamos alguém. Mata, a gente sempre mata, mas agora foi você, sei que se foda, não quero nem saber. Olha, puta, ele morreu mesmo? Morreu. Morreu de quê? Acho que foi um acidente de carro, se não me engano. Sério? Caramba, por que que fica correndo, né? Então, vamos lá. E assim, foi um dos primeiros contatos que eu tive com a Asset House, né? E esse álbum saiu pela Sony aqui no Brasil. Só, 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 só aqui, só meu, cara. Só isso. Você é louco, velho. Caralho! Nossa senhora. Só que o nosso álbum... Eu não estou pedindo para o meu Ghost Producer, porque agora eu contratei um. Ah, é? Contratei, contratei, contratei o Ghost Producer. Poxa, depois eu queria conversar com ele, porque eu também quero fazer umas músicas. Pois é, exatamente, você que está falando aí, eu quero que se foda. Eu contratei um Ghost Producer e pedi para ele fazer umas músicas dessa pegada aí, mais atual e tal, com baixão, assim, com dessa pegada e tal. Meu Ghost Producer, está foda, hein? Não está fazendo porra nenhuma, vai ser mandado embora. Pois é, sabe qual é o nome do meu projeto? Não. Arquiteto. Arquiteto? É, arquiteto põe uma mão em tijolo? Não, mas pastor é um negócio fodido, não é? Entendi. Beija, vai, eu tinha perguntado para você então, eu tinha perguntado para você então, é... O que eu perguntei para ele, Anderson? Fodeu. Da farinha? Não, da farinha não. Perguntou da década, perguntou de várias coisas. Não, não, da década, mas depois da década eu fui perguntar para ele sobre as palestras que ele fazia. Ah, as palestras, sim, sim, sim. Mas só para ficar bem claro, o programa do Feio foi um programa muito educativo, você assistiu? Ainda não, mas eu vou ver. Indico que você assistiu, foi um programa educativo. E do nada você me fala aqui em farinha, vamos só passar limpo isso para ficar bem claro, para não misturar as coisas. Para não misturar com o pão, passar farinha limpo no prato, vamos passar farinha limpo no prato. Para não misturar com o pão, chá. Então vamos lá, o que é essa história de farinha aí? Bom, o Andrew falou isso aí no chat, então vou falar aqui. Isso, atenção, você que está vendo e não sabe do chat, o cara falou aqui, lá na festa do Netão, era um calor absurdo, no aniversário da Poperoa tinha bexigas cheias de farinha e café. Não, café não. Café não? Não, farinha de trigo, só farinha de trigo. Andrew, você está confundindo coisa branca com coisa preta, cuidado. Não, deixa eu ver isso. Coisa preta... Porque assim, o que acontece? Coca da branca ou coca da preta? Acho que ele está confundido. O calor atrapalhou ele. Antes, posso colocar mais um pouco? Põe, põe, põe. Essa música aqui foi uma música que virou o melô das castanholas. Porque é uma música de 87 e eu comprei esse disco lá em Belém com um cara comigo meu, que é o Max, que vende muito disco legal. E assim, de Corpo Escuro de House, e enfim, a música virou meio que um hit meu aqui. Olha. Boa. Melô das castanholas, olha aí. Por causa disso. Passar um pouquinho? Vamos lá. Boa, boa. Bom, bom, bom. Então, voltando à farinha. Voltando à farinha, vamos lá. O que aconteceu? A gente sempre queria fazer uma decoração. Então, teve uma vez que foram umas fitinhas prateadas, cortadas, e que a gente colocava no bar do Netão e tal. Enfim, que tinha um pé direito super baixo. Tão baixo que até acho que eu conseguia dizer. A gente cai toca a mão lá em cima. E aí, um belo dia, a gente soprando o balão para fazer a decoração, aí eu pensei assim, porra, já pensou... Ah, a preocupação dos balões era que as pessoas estourassem os balões. Porque a gente queria que os balões ficassem lá bonitinhos, enfeitando, né? E aí, eu pensei, porra, já pensou se a gente coloca farinha de trigo em alguns balões? E aí, o cara, quando ele estourar o balão e cair farinha de trigo, ele vai dizer, porra, não, tem trigo aí dentro. Eu não vou mais estourar esses balões. E ninguém vai mais mexer nos balões e vai ficar nido até o fim da festa. Beleza. Vamos fazer? Então, a gente pegou trigo, colocou, premiou alguns balões para colocar farinha de trigo. Beleza. Lá no meio da festa, cedo, assim, sei lá, tipo uma hora da manhã, já estava lotado, porque lotava muito cedo. Aí, alguém pegou, é, chicou a mão e pá, estourou. Quando ele descobriu que tinha farinha de trigo, foi feito o reverso, todo mundo, tá, 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 tá. E aí, todo mundo sujo de trigo e tal, não sei o que, mas foi demais, cara. E querendo saber se realmente era trigo. Olha, pode ser, sabe? Eles queriam fazer uma decoração e usaram você para ser decorado. Foi essa pessoa aqui que fez isso, tá? Fui eu que inventei isso. Mas você só não vai fazer nada, porque eu tenho certeza que as músicas que foram tocadas foram excelentes. Ó, muito obrigado. Por esses dois amigos aqui. E aí, agora, nós vamos sim voltar, pronto, já falamos da farinha. As palestras, né? As palestras. Vamos falar sério. Como é que surgiu esse lance aí? É, então, a primeira vez que eu fui convidado para tocar numa virada cultural aqui de São Paulo, foi a virada do Estado, não foi a do município, né? Que tem a do Estado e tem a do município. Pintou o convite para eu tocar na virada cultural de Arasatuba, isso foi, puta, 2008, 2009, eu acho, por aí. E aí, bom, vou tocar um beijinho aqui enquanto isso, rapidinho. Oh, por favor, por favor, por favor. Desculpa as interrupções, gente, eu sou muito despeço com música, assim. Não, mas o pessoal fala que eu não deixo o entrevistado falar, entendeu? Eu estou falando para caralho, né? Não, não, as pessoas falam que eu não deixo, porque eu corto as pessoas, né? Eu acho. É, e aí, enfim, mas você sabe o que... Mas então, o que eu estava dizendo era o senhor? Tá. Aí, os caras que me chamaram para tocar na virada, eles falaram assim, bom, beleza, você vai receber um cachetal para tocar na virada cultural, vai tocar no início e no fim, né? Enfim, esse tipo de coisa, mas enfim, beleza. Mas tem uma verba aí, de repente, que se você quiser, a gente pode fazer alguma atividade cultural durante o dia e a gente inclui isso na programação da virada e você vai ganhar um troquinho, mas beleza, vamos lá, vamos fazer uma palestra sobre a história da música eletrônica e a história do DJ e o DJ atualmente e tal. E aí eu preparei, foi minha primeira palestra, foi esse de 2008, 2009, e eu preparei uma apresentaçãozinha lá, simples, e coloquei tudo linkado com música e falei da história do DJ, desde o surgimento do DJ lá no século passado, com a história do Jukebox, que o Jukebox... Tem um livro que é do caralho, que é o Last Night, Did I Save My Life, que é a história do DJ e tal, e fala uma coisa muito interessante, que é o Jukebox, que a profissão de DJ foi a primeira que começou mecanizada e depois virou humanizada, porque assim, o Jukebox existe antes do DJ, ele existe desde o fim do século XIX, 1800 e pouco, então assim, já tem lá a máquina para tocar a música sem parar. Sim. Só que foi necessário um ser humano ficar atrás lá dos toca-discos, sei lá, do computador, whatever, para sentir, para ter o feeling e para conseguir levar a festa para um lado ou para o outro, entendeu? E aí daí eu toquei, essa história eu descobri nesse livro, ou foi essa percepção eu tive nesse livro, e enfim, aí daí eu fui falando sobre a história da disco e tal. Aí, anos depois, o Claudio Manuel, que é do Praga Tecno, que é um grupo que divulga música eletrônica, do qual eu faço parte também. Você faz parte? É, porque o Cotonete, na verdade, ele nasceu em Belém, mas ele é um núcleo do Praga Tecno. Eu conheço, desculpa, ouvi falar. Ô Anderson, se você quiser interromper, fica à vontade, cara, eu sei que você tem... Não, senhor, pode continuar. Então, é... É que você falou de Praga Tecno, ele não gosta de Tecno, aí você já deu aqui a deixa para ele falar mal... Mas ele gosta de Lonsantana, né? É, ele gosta de Lonsantana, né? É, que é a Praga. É, bom, aí o Claudio me chamou para um evento que foi numa cidade chamada Cachoeira, na Bahia, agora no início do ano, e foi um festival de música, cinema e tal, e eu fui dar uma palestra sobre soul e disco. Isso foi no início desse ano, e depois eu voltei para a Bahia, só que dessa vez em Salvador, para um evento do Praga Tecno, e nesse evento eu fiz uma palestra sobre disco e house. É isso. E quando você fala de soul e de disco music, qual é a recepção? Quem está lá, a gente nova, a gente de meia-idade, qual é que é? Na palestra? É. Claro, essa palestra, eu fiquei assim, os primeiros cinco minutos, eu fiquei nervoso pra cacete, assim, mas aí eu consegui tomar uma cerveja durante a palestra, isso foi legal, porque foi um evento, tipo... Cerveja, calma? Ah, eu fiquei mais calmo. Sério mesmo? Eu fiquei mais calmo. Mas vou tomar uma cerveja mesmo. Eu fiquei mais calmo. Vou, 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 traz uma cerveja lá pra lá. Mas assim, é... Pega, pega uma cerveja, quer um tomar uma cerveja, Anderson? Não, não, que eu vou dirigir depois. Mas aí, nessa palestra, Anderson, tinha, tipo, desde a galera... Porque tem uma universidade lá, uma universidade nova, lá no... O UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é o que era envolvida com um evento, tal, que eu organizava o evento, aliás, é uma universidade nova, super legal, e assim, a cidade de Cachoeira é uma cidade incrível, tal. E aí, tinha aluno, um monte de aluno da faculdade, da universidade, com papelzinho lá, fazendo as anotações, e tinha os professores, pesquisadores sobre música, de mestrado, de doutorado, tal, não sei o quê, e eu fiquei com puta medo, assim, eu disse, porra... Afinal, falar para o cara que está doutorando, né, meu? Afinal, falar para o cara que é doutorando em música, né? Puta... Mas eu também acho que é o seguinte, a gente estava brincando aqui. A gente estava falando sobre as épocas, né, sobre as décadas, e que as décadas são muito amplas, né, quando a gente fala dos anos 80, uma vez eu estava fazendo uma festa dos anos 80, e o cara... Cadê não sei quem? Cadê não sei quem? Cadê não sei quem? O quê, na música ou na festa? Porque estava, teoricamente, estava faltando, né? Mas assim, o que que acontece? Era uma festa beneficente. Entendi, no line-up, que ele estava sentindo... Não, não, o line-up era só eu, mas era para tocar nos anos 80. Um line-up de um som, faltando a Madonna, o Michael Jackson... A festa era numa quadra, que o som já é ruim pra caramba e tal, 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 e a maioria das pessoas, para você ter, teve bingo no negócio, era uma festa beneficente, então a maioria das pessoas estavam lá, 50, 60 anos, então eu estava tocando um negócio bem lá no fundo, né? E aí um cara lá, espertão, cadê música tal, cadê fulano de tal? Exatamente por essa... Então, eu acho que ele disse que ele estava preocupado, Anderson, de falar, putz, será que eu vou falar de alguma coisa aqui, que aí o doutorado, o mestrado vai falar, não sei o quê, mas aí rolou uma intervenção dos caras, não, pô, né? Anotaram tudo? Sim, sim, mas o mais interessante, essa foi a minha segunda palestra, né? Então, assim, eu cometi o grave erro de esquecer, de perguntar, de abrir para perguntas depois, entendeu? Mas aí, isso foi o meio de notícia, eu sei, eu assumo, mas o legal é que depois... Mas estava na falta que podia fazer pergunta, eu não? Não, a gente não conversou sobre isso, mas enfim, mas no fim, o que foi legal foi que os caras vieram falar, oi? Então não foi erro. Mas o legal foi que no fim, vários vieram me falar, porra, você falou daquelas coletâneas dos anos 70 e 80, eu tinha quando eu era moleque, assim, tipo um cara já, que já tinha lá, os anos 50 e poucos, que tinha, teve o privilégio de viver essa época, entendeu? E os caras falaram, pô, se é essa música que você tocou na palestra, porque a palestra é sempre com música, né? Então a música vai costurando tudo, então, assim, tipo, é a imagem, música e eu falando, então, assim, quando eu planejo a palestra, eu sempre, eu me guio por essas três fontes, assim, tipo, o texto, a música e as imagens, então eu pego fotos que falam desde a Revolução Gay lá no, no, na, da Stonewall no fim da década de 60, que, que marcou o início da disco e aí vai passando pela, enfim, você não falou o nome dessa música? É, eu não falei, tá. O que que é? Isso é Blaze. Muito bem. Muito boa, né? Boa, 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 boa. Essa música é o remix do Derek Carter pra My Beat, do Blaze, e é uma música que, quem, quem vira esse programa, que for de Belém, que viveu as festas do Cotonete, vai lembrar que a gente tinha até camiseta com o texto dessa, uma frase dessa música. Que legal, que legal. Que é Can You Dance To My Beat? Então, assim, era um pouco de prepotência, tipo, perguntar se você pode dançar a minha batida, mas também era um pouco de ressentimento, porque o que acontece, você tá lutando contra o mainstream, então, lutando pra você ter o seu espaço, que não precisa ser tão grande, mas precisa, pelo menos, sobreviver, entendeu? E aí, era difícil, era difícil a gente, até hoje é, pra você, sabe, pra você fazer alguma coisa que tenha a ver com cultura alternativa no Brasil, entendeu? Então, e lá especificamente, ah, desculpa, mas lá especificamente, com o tanto de artistas que a gente sabe que desponta aqui pra São Paulo e pro Rio, de outros estilos que nascem lá, tem algum outro tipo de complicador pra fazer as festas de música eletrônica? Olha, ou festas alternativas, né? É, ou porque a galera gosta de dançar, música e vamos lá, como é que é? Olha, eu acho que, assim, eu tô um pouco, já tô longe de Belém há quase 10 anos, né? Então, assim, eu tô um pouco por fora do que que anda acontecendo lá na noite atualmente, mas, assim, o que eu vejo é que, assim, falta grana, né? Falta incentivo mesmo. Mas a gente chegou até uma época em que a gente fez festas grandes pra 3 mil pessoas, porque a gente pôde levar o Mark pra tocar, pôde levar o Coen pra tocar, e, enfim, até DJ de fora pra tocar, enfim. Aliás, falando nessa época, eu trouxe também... Por favor, por favor, por favor. Um disco de tecno, que é, enfim, porque eu também já toquei muito tecno e amo tecno até hoje, toco sempre que eu posso. Muito bem, muito bem. Só que eu acho que você vai ter que ir lá pro Anderson, né? É, né? Vamos ver aqui como é que fica a capa do Renato. Vamos lá, vamos mostrar. Caralho. Olha que capa legal ficou aqui do Coen, mano. Aí, Anderson. Renato Coen, pontapé! Muito bem, hein? Você, você que é amigo dele. Você já, você tava aqui, já tava, né? Não, tava aqui, Anderson. Não, tava lá ainda. Ah, você tava lá ainda. Mas eu tocava muito, mano. Tocava muito, né? Exato. Mudou tudo aí, a parada do homem também, né? Que legal, né? Quero trazer aqui, Renato. Com certeza. Ah, eu vou adorar. Né? E é o grande clássico do Tecno Brasileiro e um dos maiores clássicos do Tecno Mundial. É verdade. Essa música, tipo, é... Marco, Marco mesmo. Quanto tempo falta pra gente? Só pra eu saber das músicas aqui. Amiga, o Dona aqui é um trouxa, a gente pode mandar ele se fuder se quiser. Senta a cabeça. O que eu mais faria aí? O Dona é cruzão, pega nada. Mas quantas músicas você tem? Eu ainda tenho mais... Mais três, além dessa. Cê é louco! O barato que é o seguinte, né, meu? As músicas mais fodas que existem, na minha opinião, na minha opinião, são muito simples, cara. É. Né? São muito simples, né? Por isso que eu contratei um gosto, porque as minhas eram muito elaboradas, por isso que não chegavam... Pra enxugar, né? É muita informação pra pouca música. Puta que lá, meu. Olha, é sensacional. É isso aí. Bom, aí nós estávamos falando dessa sua trajetória também, como palestrante, não é? Na sua opinião, vamos falar rapidamente aqui, qual foi a maior influência... Claro, vamos falar de estilo. A maior influenciadora ali dos anos 70 pra o Burburim da disco seu que foi. Qual que é a maior influência, na sua opinião? Hum... De bandas, de artistas, claro. De bandas, de artistas? Exato, é. Olha, enfim, a disco até... A disco foi batizada de disco em 73, por um cara chamado Vinci Aletti, que era um jornalista da Rolling Stone. E por que eu nasci? Nasci esse ano. Ah, você nasceu em 73? Nasci em 73. Mas você se faz, você nasceu em 93. Não, eu não nasci, né? Muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que é o pelo de uma das perguntas, mas não, eu nasci em 73. É, e aí? Sim. Então, é... Eu tenho essa pergunta. Vamos lá. Boa. Aí, foi quando a disco foi batizada, porque antigamente disco eram os lugares onde as pessoas dançavam. Perfeito. Enfim, tal, tal. E aí a música foi definida dessa forma. Escolher um artista pra essa época, talvez fosse mais importante falar de DJs, o que você acha? Pode ser, vamos lá. Um cara que é considerado o pai da mixagem, do jeito que a gente tem hoje, que é o Francis Grasso, que era um cara que era um DJ de Nova York, da década de 60 pra 70, e ele virava como ninguém com toca-discos que não tinham pitch. Ele foi um dos primeiros a usar o feltro embaixo do vinil. Não foi uma coisa que ele inventou, porque... Esse cara tem no disco dos mesmos autores de The Last Night I Did Save My Life, que é um disco chamado How To DJ. Um livro? É, um livro chamado How To DJ Properly. Sim, 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 exatamente. Tem uma versão em português de Portugal, opa, fiche. Ah, é? Aprendemos muito aqui. Eu não sabia que tinha versão em português de Portugal. Não, leia porque você vai se arrepender, porque você leu inglês... Você não conhece? Esse livro eu nunca tive. Eu vou te dar. É, valeu, amigo, vou adorar. Tem muitas informações legais lá. Valeu. E aí, assim, ele foi um inovador, porque ele levou técnicas que não existiam ainda nas cabines de clubs, assim, por exemplo. O lance do feltro, pelo que eu li, já era usado no rádio. Os caras usavam o feltro pra segurar a música e soltar na hora certa, mas nunca ninguém tinha pensado em usar isso no clube, e ele que levou. Então, assim, e várias outras técnicas de mixagem que ele praticamente criou, né? Então, assim, eu diria que o Francis Grasso... Então, mais uma vez, o DJ tem papel fundamental... Exatamente. ...na história e no conceito musical. Exatamente. De uma década, se a gente for falar assim, caramba, hein? Boa! Vamos lá. Outra música? Vou, por favor. Colocou outras músicas. E aí, eu quero saber também, você... Lembra que você escrevia pro Raul também? Aham. Como é que surgiu esse convite? Qual que era o... Você tava lá ou você já estava aqui? Eu cheguei a escrever alguma coisa em Belém, eu acho, mas a grande parte do que eu escrevi foi quando eu tava morando já aqui em São Paulo com o Camilo, e o Camilo editava o Raul, e aí... O Raul, pra quem não sabe, foi um... Ah, isso tá no ar, mas... Tem até uma brincadeirinha, acho que quando você entra lá nesse... Raul is dead? Deixa eu ver se... Ah, mentira, eu não sabia disso. Uau. Não, tava lá, é coisa do Gil, né? Do Gil Barber, quero ser, quer ver? Vamos lá. Encontrei com o Gil no ônibus um dia desse. Pô, sério, velho? Pô, esse eu queria encontrá-lo novamente. Ah, agora tá aqui, ó, lá, lá. Pô, ele tinha colocado aqui um Raul is dead, mas não, tava aqui. Ah, tudo bem, é Sonar Barcelona 2012, não tá muito atualizado, mas tudo bem. Mas era aqui, vamos... Ah, esse era o site, né? Pra quem não... É um site muito, muito frequentado, muito bacana. E, aliás, deixaram aí a versão dele como ele era. E tenho certeza, e tenho certeza que tem muita matéria nesse site, que ainda é indexada pra caramba, e nego cai aqui. Como tenho certeza que, no modo orgânico, muitas pessoas ainda caem aqui, que é um site bem bacana mesmo. Agora, eu não sei se ele tá sendo atualizado, realmente eu não sei. Mas, olha só, é... É isso. Esse era o site, pra quem não conhecia, acessa lá, que vai... Pelo jeito, tá tudo lá, hein? E será que dá pra ter certeza que ainda rola muito quebra-pau no fórum? Ah, vamos entrar no fórum. Será que existe o fórum? Ah, eu vou colocar outra música aqui, acho que... Deixa eu ver se eu sei a minha senha aqui do fórum. Nossa, você me lembra se eu souber aqui. Do fórum do Raul? Puta que lá, merda. Ah, brincou, mano. Caramba, velho, olha só. Não, 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 os caras morreram aqui também, ó. Pararam em dois mil... Ah. É, os caras pararam de escrever. Ah, não, teve um amigo aqui que veio aqui em fevereiro, olha aí. Fevereiro apareceu. Mas, ó, esse site aqui era... Aliás, esse fórum era muito foda. Porque aqui era um quebra-pau da porra. Eu participei, acho que, mais da BR Raves do que do fórum do Raul. Ah, é? É. BR Raves Patrícia? Patrícia? O nome da menina, não. BR Raves? Não, BR Raves era uma lista de discussão por e-mail. Ah, então, desculpa, desculpa, desculpa. Exato, tinha um outro site aqui que era quase nessa pegada aí. É. Quase, mas não, enfim. Foi antes do fórum do Raul. É mesmo? É. Olha, você não participou, hein? Aliás, eu acho que, de repente, ficou um tempinho, ficaram os dois juntos um tempinho, mas é... BR Raves era um fórum... Era uma lista de discussão por e-mail. Puta merda, esqueci minha senha, caralho. Gaia, manda a senha pra mim aí. Acordei. Sim. É, eu decidi que eu tinha que trazer alguma coisa de French House pra cá. E poderia ser Daft Punk, que, enfim, são os mais conhecidos, eu acho o Hummer um puta álbum. Mas aí eu decidi trazer alguma coisa que também me influenciou muito, que é menos conhecido, que é esse selo aqui chamado Creed Amour. Muito bem. Muito bem. Qual o nome do selo? Repete. Creed Amour. Creed Amour. Creed Amour. E um cara chamado Play Paul. Enfim. Aumenta um pouquinho pra gente. Muito bem. Bom, Benja, aqui eu vou fazer uma pergunta mesmo aqui de idiota, aliás, mais uma. Opa, deixa a música tocando aí. Aqui falava aqui... Uou. Na sua extensa bagagem, permite que saia igualmente bem fazendo apresentações de jazz, down tempo, soul, funk, boogie, até aí beleza. Easy listening. O que é easy listening, mano? Fala aqui para o burro. É uma música fácil de ouvir? É, tranquilona. Tipo aquela primeira que eu toquei lá do Burt Bachra, quer dizer, do BJ Thomas, composta pelo Burt Bachra, aquilo é um exemplo de easy listening. As trilhas de cinema da década de 60, aquelas coisas... Se eu chegar na minha irmã hoje e falar assim, olha, você precisa ouvir isso aqui que é easy listening. Ela vai entender tudo, inclusive. E aí vai rolar. Acho que vai rolar. É isso então, cara? É, que muita gente chama de lounge. Mas pra mim lounge é mais o lugar onde você toca do que um tipo de música. Mas é uma confusão da porra nisso aí, não é verdade? Porque, nossa, você falou assim, disco. Disco, lugares, lugar que as pessoas dançavam. Ok, é uma discoteca. Aí disco acabou passando sendo um sinônimo de um estilo musical, vamos dizer. Aí nós temos balada. Balada, na minha época, que eu sou velho, balada... Música lenta. Música lenta, né? Aí a balada passou a ser... Aí você chegava assim pra sua mãe, mãe, eu vou na balada. Mas como que você vai entrar na música lenta, filho? Mas a língua evolui, então os termos vão evoluir também, as coisas mudam... E culturalmente, cada espaço vai falando da... Sim. Vou falar, aqui em São Paulo mesmo você tinha o balanço, aí... Hoje os DJs de Black, ah, tá com um eletrônico lá também, né? Um eletrônico. Pô, como se Black não fosse eletrônico. É verdade. Né? Então, porra, né? E o chat não tá rolando? Não tem ninguém xingando? Não, não. O Alcides Viana disse o seguinte, pô, o Raul e uma lista de discussão que o Praga Tecno tinha, pelo Yahoo, eram minhas fontes para me manter informado aqui no Bahia. Claro, a lista do Praga. O Alcides, eu também era da lista do Praga, cara. Foi aí que conheci o Benjamin, olha só que legal. É verdade, sim, sim, sim. Tá vendo? Sim, legal. Olha só, rapaz. Ponto tempo, hein? É, não, essas listinhas aí, cara, foram muito importantes pra gente. Sim, sim. Ô, Benjamin, você já fez abertura de shows, né? De uns artistas da MPB? Sim. E como é que é, cara, tocar antes de um... Pra esse público, especificamente, o que é que se toca antes de Elza Soares? Cara, olha, abri o show do Elza Soares lá em Belém, aliás, foi a primeira vez de duas vezes que a minha mãe já me viu tocar e a única que meu pai me viu tocar. É claro que não foi por causa de mim, foi por causa do Elza Soares. Sim, sim. Básico. É, mas assim, ah, eu toquei soul, funk, música brasileira e foi divertidíssimo, cara. Foi muito legal. Abri pra Sandra de Sá foi difícil pra caramba, porque foi depois do show dela na virada cultural. Ah, depois dela? É, depois... Desculpa, abri não, perdão. Toca depois dela, não sei lá. É, é mais complicado mesmo, né? É, e aí, puta, o som tava, o retorno tava longe pra cacete, eu tinha pedido o retorno no Rider, mas os caras não colocaram. E aí, porra, não, então vamos colocar, eu digo, porra, mas eu não tava conseguindo entender nada, porque era muito grande o lugar, as caixas estavam longe pra cacete, e aí, cara, vamos colocar, vamos mudar a mesa de lugar e colocar perto do PA, enfim, sair de lá com cinco passarinhos no meu ouvido. Aí, é... E assim, foi muito difícil essa noite, mas, ó, o Zeca Baleiro foi muito legal. Aliás, tem uma história sobre esse show do Zeca Baleiro, que foi quando eu abri pro Zeca Baleiro, que eu conheci o Érico Teobaldo, que é músico, produtor do Zeca até hoje, e aí foi aí que a gente ficou amigo e hoje eu faço música com o Érico. Música eletrônica com ele, né? Eu faço música eletrônica com o Érico. Que legal, que legal, né? E a gente se conheceu nesse show do Zeca. Como é o nome desse projeto? Boogie Central. Boogie Central, ok. Boogie Central. E o... o... o Zeca Baleiro? O Zeca Baleiro? O Zeca Baleiro? Será que é ele? O Zeca Baleiro comprou um par de tocadiscos na banda uma vez. Mentira, é verdade. É verdade, é verdade. Porque ele queria colocar um DJ no show dele. Faz tempo? Faz tempo, faz tempo, faz tempo. Porra, faz tempo. Será que foi, então, pro Érico tocar? Porque o Érico tocava com ele, eu acho que tocava com ele. Mas fazia também, discotecava depois, antes e depois dos shows dele. Puta, eu tô fazendo confusão. Ah, pode ser. Quem é o outro, cara? Seu Zé, sei lá. Puta, fodeu. Pode ser. Não importa. Pagou. Pergunta pro Benjamin sobre a produção. Em 2003, 2004, ele tinha me mandado uma track demo. E aí, você decidiu ou não? É o Wall Street que você tá perguntando. 2003? 2003, 2004, você mandou uma demo pra ele? Ele confundiu. Ele confundiu. Porque, assim, a primeira faixa que eu fiz com o Érico foi o remix pro Face Action, que saiu pelo selo do Face Action lá. Foi em 2009, por aí. 2009, já? É. E aí, a gente fez um remix pra banda do Érico, que é o Telepatique, que saiu também em 2010. A gente deu uma parada e agora a gente tá voltando pro estúdio e tá refazendo umas coisas que já existiam há um tempão, mas a gente tinha deixado meio que paradas e agora a gente tá retomando e refazendo certas músicas, entendeu? Não, 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 não é o Zé Cabaleiro, não. Não é o Zé Cabaleiro, não. Tá bom. É isso aí. Aliás, ainda bem que é músico, né? Se fosse DJ com esse nome, eu tava fugindo. Os caras já iam ficar aí matando. É, é isso aí. Porra, mano, igual o nome do velho. Tem 80 anos, porra. Sei lá, eu. Puta, não sei. É, é um velho mesmo, porra. Então eu lembro. Fudeu. Vou poder te ajudar que eu sou ruim de fisionomia. Nossa senhora, que é o nome dele, meu. Puta, agora fudeu. Vamos tentar lembrar. Vamos, vamos, toca essa música, vai que é essa daí. Bom, então eu tô tocando sua música velha, 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 velha. Essa é um pouco mais recente, ela deve ser de 2012, 2013. É do Todd Turd, também conhecido como Todd Terry. Ok. Enfim. É uma das músicas que eu mais toquei na minha vida. Sério? E você só tem um disco, mano? Tem mais de um disco desse? Não, eu tenho a mesma música no álbum, que saiu depois da versão do single no álbum. Mas single, single mesmo, só é. Deixei? Pô, sensacional, sensacional. E aí, já que você tá falando de atual, o que você tá fazendo na atualidade? Continua tocando, claro? Projetos? O que vem pela frente? Tá. A gente, eu e o Magal, nós retomamos um projeto que nós tínhamos há alguns anos, que é a Boogie Nights, que é uma noite só de disco, boogie, funk, soul e natura. Só as coisas, as versões originais, né? E aí, a gente fazia essa noite que rolou, aí parou um tempo e agora a gente voltou com ela no secreto, no bar secreto. Aliás, hoje eu saio daqui correndo pra lá. Muito bem. E ela é mensal. Então, atualmente, só estamos eu e o Magal. Que legal, né? Que legal. Mas hoje a gente tem convidado, que é o pessoal do Aldo The Band. Aldo, que inclusive teve um remix aí do nosso... Do Renato, que é demais, muito foda. E os meninos do Aldo também são demais, são divertidíssimos e super talentosos. Muito bem. Além da Boogie Nights, tem a U Sound, que é a festa gay, o urso que eu sou residente já há quatro anos e pouco, eu acho. Que legal, eu sempre vejo no Instagram, o pessoal me segue, eu sigo também e não sabia o que senta. Que legal. Cara, é um prazer tocar na U Sound, assim, porque é uma festa... Eu sinto que a história da U Sound é meio que uma resistência no meio gay. Porque, normalmente, se você vai para uma festa gay, vai tocar pop, vai tocar... vão tocar divas e tal, tudo. Entendi. E aí, na U Sound existe a Pistinha, que é onde eu toco e outros amigos tocam também, que tem uma proposta diferente. Então, assim, é um dos poucos lugares onde você consegue ouvir música underground na noite gay de São Paulo. Que legal. E, enfim, talvez, sei lá, no país, não sei. Muito bom. E é um prazer também ser residente da U Sound. Que mais? E tem também a de leve, que é onde eu toco o Easy Listening, que você perguntou. E também jazz, som. Também de leve, né? Olha aí. É. Vai ouvir Easy Listening na de leve com o DJ Tartaruga, né? Não, não sei, calma. Tá tudo devagar. DJ Lesma. DJ Lesma, né? Tu já fazia uma... Muito bom. E aí? Toca todos os fios 45 e 33 e tal, essas coisas assim, né? Que legal, velho. Não, brincadeira. Eu tô brincando. Olha aí, o que legal, velho. Desacelerando sua noite. Desacelere, né? Podia fazer o programa assim, esse é o Batendo Prato. Não, eu vou dormir. Não, isso aí tá mais pro Bambai Night. Isso, exatamente. Ou então, né, aquelas coisas bem assim, Batendo Prato, da Pan TV. É, aquelas, né, aquelas locuções, assim, yeah, 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 yeah. E o que mais se anda aprontando? Continua, bom. Dando aula de inglês, continua. Sim, sim. E a parada de letras? Ah, foi a formação que eu tive pra dar as aulas de inglês. E aí, mas, e você, mas, como, você usa isso ainda no rolê? Como que é esse rolê? Fala pra gente. Você usou o que você aprendeu lá pra você dar aula de inglês? Sim, sim. Eu fiz letras, língua inglesa, fiz língua e literatura inglesa. Caramba, meu. Aliás, língua inglesa, literatura inglesa e literatura americana. Caramba. Foi o que eu estudei. E aí, enfim, essa é a base que eu tenho pra dar aula de inglês. Que legal, que legal. Uma didática sua mesmo, uma parada sua. É, que eu aprendi lá e é coisa que vem com experiência também, né, que eu dou aula também desde o ano 2000, então eu vou aí 15 anos de professor. Que legal, velho. É. Que legal, muito bem. Já deu aula lá pro DJ, não? Já foi lá alguma? Onde? Não, onde você dá aula? Ah, na verdade, hoje em dia eu só dou aula particular. Já dei aula numa escola, dei aula numa escola durante mais de 8 anos. Já deu aula pra DJ? Já. Deu que legal, né? Tem que ser, né? Esse pessoal tem que se informar mesmo. É isso aí. Você que quer seguir carreira aí. Ah, não, mas vem pra banca. Não. Quer aprender agora, vem pra banca. Ah, não, não. Quer aprender a tocar? Vem aqui, tudo bem. Aqui você vai aprender o inglês de milkshake, né? O inglês de hot dog e milkshake, entendeu? Hot dog, milkshake, essas coisas que você aprende tudo aqui, né? Mixer, né? Dex. Dex. E você aprende aqui. Agora, quando você quiser falar inglês legal, você procura o Benjamin para você aprender a falar inglês. Temos mais um, vai bem já. A última. Olha só. Já levantou o selo. É, bom. Esse cara aqui é de um projeto chamado Soundstream. E é tecno, muitas vezes, house, musicando com uma pegada disco também. E sempre são uns graves que se tem um... Na mesma música você tá falando isso ou depende de onde? Dá pra fazer as transições. As produções dele geralmente variam entre disco... É, é um tecno com uma pegada disco, mas assim, ele usa muito sample, muito sample, e os graves são sempre engolidores, se é que existem, se existe essa palavra, assim. Uns putas graves fortes pra cacete, assim. E eu adoro, cara. Porra. Nota-se. Deu pra notar? E esse é o último single do Soundstream, que saiu esse ano. E você, pelo jeito, vai andar comprando um disco ainda? Sim. Sim. Eu amo vinil, cara. Eu amo vinil, amo, amo vinil. Nem sempre dá pra tocar, porque muita casa não tem. Quando tem, o toca-disco é zoado. O cabo não tá funcionando, a agulha não tem. Aí o cara que toca com CD, pendrive, computador, whatever, vai te engole, porque o som dele tá muito melhor do que o teu. Exato. Queria ver o baixão voltar lá, vamos ver. Vai voltando. Atenção. Caraca! Ainda bem que você teve lá o seu trabalho de gravar CDs, porque aí você tem que gravar isso aí pro CD, o pendrive, pra você ir tocar, é isso? Às vezes eu tenho que fazer isso, né? Não é, cara? Às vezes eu tenho que fazer isso. Mas também, né? O peso do vinil, né, minha puta? Sim. É, mas hoje eu vou levar dois cases lá, porque hoje é o Imagal só com vinil. Então assim... Mano, eu já fui pra Europa com dois cases, cara. Isso é louco. Isso é louco. Mas era uma época que, enfim... Ó, Ban, pra encerrar, eu quero saber como ele vê a situação de hoje, onde as músicas mais conceituadas não são expostas na mídia de massa, como nos anos 70, 80 e 90. Isso pode dificultar as influências de quem está começando? É, o Cid's é... É, o Cid's, né? É, vamos lá. Bom, a resposta é você. Não, quer falar alguma coisa aí? Não, 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 não. Siga. É, existe uma polêmica aí, assim, muito grande de... De... Em relação à influência da música comercial, o famigerado EDM e tudo. Se ele é uma... Se ele vai ser uma porta de entrada pro chamado underground ou pro... Porque se as pessoas vão conseguir ouvir alguma coisa diferenciada, é... Enfim, diferenciada é uma palavra meio foda, né? Enfim... Mas é... Se vão conseguir evoluir daí pra outra coisa... Sim, 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 sim. Enfim, sair pra novos horizontes, que não sejam tão formulaicos, assim. Eu sei que, assim, a minha opinião em relação à EDM pode ser um pouco polêmica. É. Mas, assim, tipo, honestamente não é o tipo de música que eu gosto. Eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo, entendeu? E a música comercial sempre vai ter mais gente do que quem tá fazendo alguma coisa alternativa. É. Só que, é... Às vezes eu passo quando eu vou tocar e eu passo na frente, sei lá, de uma casa de música sertaneja e tá abarrotada de gente. Eu passo numa festa de molecada que só toca farofada e tá abarrotada de gente. E, às vezes, eu vou tocar numa festa que não tem ninguém, assim. Não é fácil, cara. Mas, assim, eu acho que, assim, não é... Pra gente que já tá nessa estrada há muito tempo, nunca foi tão fácil. Então, não adianta... É meio que uma... Eu não sinto que eu escolhi isso. Eu sinto que meio que fui escolhido. Porque não é uma coisa... Sempre foi muito mais forte do que eu. Sim. É... É... Então, eu já pensei... Cheguei a pensar em parar de tocar. É... Quando, sei lá, eu tava naquela história de transição de... Ah, eu vou fazer psicologia? Não. Vou fazer letras? Não. O que eu vou fazer da minha vida? Será que vai valer a pena investir nisso? Cheguei a pensar em parar, sim, nessa época. Mas, assim... É... Tem que continuar. Eu acho que tem que continuar. Não tá fácil, cara. Não tá fácil. É... Eu vejo que aqui em São Paulo, assim, tem muitas iniciativas incríveis de festa. Mas, é... A quantidade de público eu acho que não é suficiente pra... Pra abastecer... É... De uma forma saudável... Essa... Essa... Essa noite tão rica... De... De... E tão diversa que a gente tem. Entendeu? É... É uma pena. Eu acho que a gente tem que pensar, sim, como é que a gente vai conseguir seduzir a molecada... Pra... Pra... Pra ouvir o que a gente toca. Eu acho que existem grandes iniciativas, como a Goptam, por exemplo. Que são... Os meninos que... São novos. E eles têm um público mais jovem. E eles educam esse... Esse... Esse público com... DJs incríveis que eles trazem. Com os sets deles, também, que são ótimos. Então, assim... É importante que existam... Existam iniciativas assim. Sim. Mas, é... A gente tá num momento crítico mesmo. Que a gente tem que pensar, como é que a gente vai... É... Cativar a molecada. Entendeu? Porque, assim... Os nossos amigos... A gente tá ficando velho. Daqui a pouco a gente não vai poder sair. Entendeu? Todo mundo tá casando. Tá... Tá cansando de sair. Tá desencanando. Então, aí... Não recicla, né? Exatamente. Quem que vai reabastecer quando esses clubes esvaziarem? É uma coisa a se pensar. Tá... Pois é. É... 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 É um trabalho realmente bem complicado porque... Quando a gente fala, sei lá, do setanejo, de qualquer coisa... Além da música tá fácil... É a... É a proporção também que se tem, né? Da... Da... Da mina que quer ver o cara... Do cara que quer ver a mina... E... Nós tivemos... Na música eletrônica... Caras e minas também, claro, né? Mas sempre o negócio tem de ir pro popular... E aí você vai ter uma dimensão muito maior lá, né? Então o cara que quer azarar... Ele... Ô, sua música é boa pra caralho... Mas eu preciso cantar umas três hoje... Não é verdade? Sim, 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 sim. É... Então não adianta. Ó, você toca bem... Parabéns, mas... Não... Vou pegar umas ali. Vou pegar umas ali... Ou a bebida tá mais barata... Ou não sei o quê... Puta... São tantas coisas, né, cara? É... Sei lá... Falta... Falta grana... Não sei de repente tentar... É... Conseguir patrocínio... Lógico, lógico. Porque assim... Quando você tem uma marca envolvida... Quando você tem dinheiro... Você consegue dar uma estrutura melhor... E... Você consegue, sei lá... Colocar uma... Algum atrativo... Conseguir uma localização... Um lugar... Incrível... Diferente... Inusitado... Entendeu? Isso é uma coisa que... É... Às vezes me preocupa um pouco em São Paulo... Que eu acho do caralho... Mas às vezes me preocupa... Me preocupa pelo nível... Porque o que acontece... Hoje em dia... Você tem... Muitas festas incríveis... Em lugares... Inusitados... Incríveis... Fodas... Com som foda... Com DJ gringo... Foda... Foda tal... Mas aí parece que quando não tem... Tudo isso... Assim... Se é só DJ local... Pronto... Exato... Ah não... Já é tipo... Meio ó... Eu não sei porque que eu vou fazer lá... Não vou... Entendeu? Então é... Não sei... Eu acho que... É... Enfim... É uma fase crítica... Mas a gente não vai parar... Não, não... Parar jamais... Parar jamais... Eu acho que assim... Existe um problema financeiro no país... Uma crise econômica... Mas eu acho que a pior crise é cultural... Eu acho que a pior crise que a gente vive é cultural... É de falta de educação mesmo... Em sentido de... Falta de escola... Falta de... De... De oportunidade... E tudo que vem... Depois disso... Entendeu? É verdade... Muito bem... Falamos aqui com o nosso historiador aqui... Filósofo... Poeta... DJ... Master of the... Master of the... Master of the... Essa inglês aí foi foda agora, hein? Nossa senhora... Você viu? The Masters of the... Anderson Farias... Considerações finais aí, meu querido? Show de bola o programa hoje... Show de bola, né? Conheceu mais mosquitas aí, né? Conheci... Chegou a hora de você levantar o seu... Pau de cego... Para tirar uma foto daqui a pouco... Ele que inventou o pau de cego... Ele que inventou aqui o pau de cego... Ô, eu fiz a citação do... 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 Do Chaves aí... Posso... Fazer uma... Posso fazer uma observação? Você vai fazer uma dancinha do Chaves? Posso fazer uma observação? Pode, pode, pode... Obrigado... Pô, legal que você gosta... Essa é... É uma outra citação... Gente, desculpa... Eu sou um fã... Eu sou um alucinado pelo Chaves e tudo... Toda oportunidade que eu tenho... Legal, cara... Legal, legal... Que bom que você... Meus amigos me dão um souvenir de Chaves... É mesmo? É, é... Tem gente que... Tem gente que fala que... Porra... Por que que você tem... Acha graça nisso, né? Você tem o disco de vinil do Chaves? Tenho... 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 Lá pela Polidor... Não acredito... Estou procurando alguém que tenha esse disco... Tenho... Claro que eu tenho... Tem gente que... Nossa, você gosta de sair... Eu queria o do Kiko... Cara, o do Kiko... O disco do Kiko pela Paradox... Custa, sei lá... Centenas e centenas de reais... Sério? Porque saíram poucas cópias... É... É raríssimo e caríssimo... Se alguém quiser me dar o disco do Kiko de presente... Eu vou ficar feliz... Olha que legal... Isso é incrível... O cara sabe até... A gravadora do disco do Kiko... Não... E é engraçado que ele vem aqui... E toca umas músicas fodas pra caralho... Então não... É... Aí eu tô atrás do disco do Kiko... Porra... Então... Que saiu pela Paradox... Que saiu pela Paradox... Que saiu pela Paradox... É, mano... É... De Natal, né? Tá chegando o Natal... Tá pensando que era só o Wigfield... Que saia pela Paradox... É uma boa dica... O Kiko também... O que que eu vou dar pro beija nesse Natal? Tá aí, ó... O disco do Kiko... Yes... Você fala, caralho... O programa é bom mesmo, hein, velho? Porra... O programa é bom mesmo... Ó... Você faz aí uma presença aí pro nosso querido Benjamin... Benjá, porra... Obrigado de verdade... Ó... Uma honra... Obrigado, meu... Sensacional... Saber da sua história... Agora... Músicas sensacionais... Já vimos você tocar... Inclusive já tocou aqui... Na pistinha da banda... Esse espaço aqui... É, foi uma delícia, cara... Deu umas sambadas bonitas... Mas eu adorei tocar aqui... Nossa, cara... Eu preciso... Vou ter que entrar no Fórum do Raul agora... Pra comentar sobre isso... Espera só um pouquinho... Ai, meu Deus... Você vai compartilhar o mesmo pensamento que eu... Entendeu? Se a música é boa... E ela é tocada... Se a música é ruim... E o cara... Tá jogando dinheiro... Não adianta, né? Não é verdade? Com certeza... Obrigado, velho... Uma honra, meu amigo... Obrigado... De verdade... Valeu... Vamos finalizar com esse baixão... Valeu, Anderson... Boa noite, cara... Prazer... Obrigado, Rodrigo Penis... O nosso homem da técnica... Argentina... Deve estar ganhando... Mas ele é espanhol... É... Ele é foda... É foda... É foda... Obrigado aí... Produção Boa TV... A TV da música eletrônica... Obrigado pra você que ficou no chat... Ficou aqui com a gente... Você que está vendo esse programa... Diferente da data de hoje... Que é Anderson Marias... 12 de novembro, rapaz... 12 de novembro de 2015... Você está assistindo aí... Pelos nossos canais no YouTube... Ou pelas nossas redes... Muito obrigado... Fiquem com Deus... Até o próximo programa... Valeu...